Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria do nosso projeto Mentoria 120M. São 120 minutos que eu estou passando com vocês, ensinando passo a passo da minha jornada empreendedora junto com as batatas, no comércio culinário de batatas artesanais. E hoje eu vou fazer uma mentoria com um casal assim que manda geral nas batatas aqui, tá? O casal maior bonitão ali. E eu já fiquei sabendo aqui que tem um cara aí que não manda em batata nenhuma aqui, tá? A gente vai saber dessa história o que está rolando de verdade aqui com vocês. Eu estou aqui com o Carlos e a Cristiane, não é isso? Isso! Ninguém melhor do que eles para poder falar sobre esse projeto. Então eles terão um minuto ou dois, o tempo que eles quiserem ou precisarem, para contar sobre todo o projeto. Eu vou fazendo algumas anotações do lado de cá, para a gente poder pontuar na necessidade da nossa mentoria, tá ok? Essa mentoria vai acontecer pelo prazo de uma hora. Eu vou tentar me limitar dentro do período aí, que a gente está extrapolando muitos horários. E você pode tirar dúvidas também ao final da mentoria, fechou? Então, tá com vocês. Manda abraço. Bom, ok. Primeiro, boa tarde a todos. E vamos lá. É ele que vai falar. Bom, eu estou aqui. Eu estou nesse ramo de batata. A gente começou há dois meses mais ou menos, mas começou por conta de um problema de saúde que eu tive, né? Eu era executivo de uma multinacional em São Paulo, hoje eu moro no Rio, e aí eu tive um problema grave de depressão, e aí a minha esposa, né, sempre tentando buscar alguma coisa para me reanimar, para as coisas fluírem, né? A gente começou a pesquisar alguma coisa para meio que terapia. E ela sempre me incentivando, porque a gente estava preparando para a cozinha, a esposa correntinha, realmente, eu mando, mas ela não obedece, entendeu? Legal! Muito bom! Mandar eu mando aqui em casa, eu sou eu que mando, mas ninguém obedece. Muito bom! Mas foi algo, assim, realmente, de muita coisa, tá, Daniel? Porque eu comecei a pesquisar de porta no início do ano, vou fazer frango assado, sem botar no delivery, né? Não tenho intenção de montar nada de porta no início, até mesmo porque a gente mora no Rio, a gente é pequena, eu tenho só alguns familiares, meu né, que é espalhado no Brasil, eu morei aí em Brasília, inclusive, conheci a minha esposa aí em Brasília, a gente mora em Goiânia, morei em Belo Horizonte, em São Paulo, ela é paulista, e tem um ano que ela está aqui no Rio. E aqui é uma cidade de 20 mil habitantes, é uma cidade que está a 70 quilômetros do centro do Rio e a 60, mais ou menos, de Angra, então eu estou na região muito bonita, porém é uma região pequena, né, e uma região de poder aquisitivo baixo, né? A gente começou no início do ano a brincar, começou assim, eu estava com um pedreiro aqui, e aí o pedreiro, um dia precisando de dinheiro, perguntou se tinha o interesse de comprar um tacho a gás. E aí eu comprei, paguei, ele pediu 150, eu dei 80, entendeu? Terminou nos 80. Aí eu peguei aqui, limpei e tal, despretensiosamente, porque até então a intenção era fazer, montar alguma coisa com frango assado, delivery, né? Eu vi uma boa oportunidade nesse vídeo. E aí a gente começou a precisar isso aí, só que aqui no Rio tem aquela famosa batata de marechal, que eu acho que foi a Evanete que falou, se eu não me engano, ontem, né? E a gente vê aquela reportagem, a gente vê aqueles vídeos ali, a gente vê um caminhão de batata, tudo bem? E aí eu fui ganhar o que ele ganha. Aí eu fui ver o que é a batata de marechal. E eu me decepcionei, não falando mal do meu concorrente, mas não tem a qualidade que eu esperava que tivesse. E aí isso me deu na minha cabeça, sabe? Porque eu pensei que eu precisei fritar a minha batata, na casa, mas eu não sabia. Então eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar, achei recebendo um creme. Aí fez a minha pesquisar, o que eu fiz era batata inglesa, eu cortava, eu cozinhava na água, com caro, né? E a chapa de limpe, depois fritava e fritava. Meu Deus do céu, o que é isso? É, o trabalho me dói. O trabalho me dói, o trabalho me dói, o trabalho me dói. Até que eu já vi os teus cursos que eu te mandei no iníciozinho do ano. No iníciozinho do ano, eu tô com pouca grana e um beijo no peito enorme. Eu não tinha dinheiro pra comprar o peito, né? Mas o pessoal começa a fazer as peixes, as peixes, a batata... Cara, eu queria começar com a faixa... Eu não tinha dinheiro pra eu comprar o peito, né? O peito, né? O peito, né? O peito, que era da batata toda, né? E aí eu comprei isso. Mas em abril eu já tava, eu, mestre da batata. Achando que a minha batata era, né? Aí eu falei assim... Bom, comecei a fazer o curso, eu tô falando, olha aqui, velho. Tudo contrário do que eu faço. O meu trabalho dele tá melhor do que a minha. O plano do rapaz. Aí eu falei, bom, eu vou fazer, mas não vou fazer, mas não vou fazer, não. Adoro isso. Eu dou um abraço a todos. Eu dou um abraço a todos. Muito, muito. Ficou melhor? Muito melhor. É que é isso? É que é isso? Eu dou um abraço a todos. Brincadeira, brincadeira. Então, assim, eu comecei a fazer o processo. Só que, assim, a gente não vai tentar... A gente vai ter mais uma dificuldade. Eu morei cinco anos. Eu morei cinco anos. E uma cidade... E hoje eu moro em uma cidade... E hoje eu forneço uma batata com uma qualidade para essa mesma cidade. Eu ousa dizer que ninguém vai contar que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, se você me permite mostrar, eu trabalho com as caixinhas vazadas. Hum, eu trabalho com as caixinhas vazias. Eu trabalho com as caixinhas vazias. O trabalho está dentro do computador, que vai lacrado. Que vai lacrado. Que vai lacrado. Que vai... Que vai... Os melhores... Melhores... É... fornece um saquinho. É metido, não é, Cristiane? Tem uma pessoa metida aí. Tem alguém metido aí. Tem alguém metido aí. Vai um garfinho, vai um garfinho, vai fazer uma digitalidade, vai usar, vai usar. Não vai ser para nada. Não vai ser para nada. Não vai ser para nada. Olha, que ideia legal. Que ideia legal. Por que, Dalu? Eu não vou pedir um sanduíche em São Paulo e eu não quero puxar a mão. Não quero puxar a mão. Quando eu recebi aquilo, eu recebi. Eu recebi uma área de confiança, de confiança. Caraca, esse produto é verdade. Mas eu não me estudava. Eu nunca tinha pensado em um grande desse. Eu também não. Eu copiei. Eu copiei. Não foi minha. Mas eu fiz para esse cara. Meu Deus do céu. Muito bom. Aí a gente tinha um outro. Tinha um outro. A gente conhece um molho. Eu tenho um molho. Eu tenho um molho. E mais dez. E mais dez. E mais dez. E mais defumado. E mais defumado. Tem um molho. Molho bem gostoso. Mas ele pegava legal. Mas ele pegava legal. Sossego até eu achar a solução. Até eu achar a solução. Eu achei isso aqui. Aí eu achei isso aqui. Eu estou com um problema. Vou te mostrar. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Eu vou pedir para ela. Eu estou com uma dificuldade. Está bom. Já deu para perceber aqui. A Carinha só está ali do lado. Só calculando. Nossa, que briga. Está vendo? Por que estão? Por que estão? Por que estão? Por que estão? Sim. Eu chupava esses trens aí na infância. Demais esses negócinhos aí congelados. Vou pegar na câmera aqui. Lacradinho. Entendeu? Então, assim. É um molho original seu, né? Meu. Nossa, que para vocês. Uau. Aí, quem manda, quem faz. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto desse negócio. Muito legal. E aí? Eu não posso falar. Maristão. Maristão. Vi que era uma batata... Eu vi que era uma batata... O primeiro aspecto. O primeiro aspecto. Porque parece assim... Parece assim... Em altíssima. A batata... A batata... Não tem batata. Disse o que eu queria. Entender alguma coisa... Entender alguma coisa. Fazer esse... Fazer esse... Né? Sim, sim. A batata dele aqui tem frango a passarinho, tem frango calabresa, bacon e cheddar, não é isso? A gente testou o frango a passarinho, mas eu confesso a você que o frango a passarinho não fica bonito, porque a gente compra com os olhos, né? Sim, é verdade. A gente compra com os olhos. Então, eu substituí o frango a passarinho para um medalhão. Hoje, eu faço medalhão de frango com bacon e o frango a passarinho. Hoje, eu trabalho de quarta a domingo, eu faço o seguinte e terça. Como eu te falei, eu quis ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Eu estou com licença da minha empresa, por conta de um quadro de depressão. Então, faço tratamento com medicamentos, né? Mas, justamente por ter uma carga de trabalho onde eu não tinha horário para nada, eu não conseguia ter tempo para nada. Então, eu resolvi tirar o pé do freio e fazer algo que realmente eu goste. Eu tenho meu salário. O empreendimento é dela, eu só dou o suporte. E, assim, graças a Deus, Deus é tão feliz. Porque eu sou um empreendedor, sabe? Eu comecei a pensar na verdade, eu já estava pensando para bem Brasil, com a Aurora. Aí, ela me disse que ela falou, vamos devagar, vamos por menos, né? Então, assim, tem essa parte boa. Eu sou um empreendedor, eu sou um empreendedor. E, até hoje, né? Eu vim até agora no nosso projeto. Agora, vamos falar... Hoje, eu vou falar... ...da, da, da, da minha batata. Hoje, eu sou um refém. Um refém. Pera aí um pouquinho, Carlos. Ô, Cristiane, você pode se apresentar também. Nós vamos ficar felizes em saber. Foi? A Cristiane também se apresentar. Tá ouvindo agora? Oi? Oi, eu sou um teste. Deu uma falhada. Deu uma falhada. Tá. Oi, Cristiane, você podia se apresentar também para a gente. Para a gente conhecer. Mostrar quem é que manda nesse negócio todo aí. Na verdade, é estranho. Na verdade, é... ... ... ... ... ... ... ... ... A gente começou a pensar em outras coisas, né? De focar um pouco de problemas, de situações, né? E ele gosta de... ... Então, a gente pensou em várias coisas. Aí, ele pensa, sabe, na batata, realmente, né? É, isso aí, vamos ver. Aí, surgiu a situação de comprar o tacho. Falei, ah, meu Deus, tá aparecendo... Meu bem, vamos vender batata. Você tá maluco? Esse negócio é muito doido, né? A maior, eu não... Aí, eu voltei ela fazer um vídeo seu de uma hora e meia. Isso aí, deixei ela vendo. E aí, tu assistiu? Quando eu voltei, assim... Esse negócio de batata não é tão... Que massa! Eu assisti... Isso também... ... Pessoas que começaram... Hoje... ... Olha só... É! Vai na capinha, vai com... ... Aí, ele vai falar depois, porque a gente tem batata gratinada mas também batatinha olha que lindo então sabe tem os dois tamanhos a pequena e a grande então assim é um negócio bem feitinho sabe tudo no delivery tudo no delivery tudo no delivery é assim, aí começou de aí vai, o que nós vamos fazer de repente, né então hoje na parte de de cá com os tais com os tais com o macinário que corta o cascador de batata com a parte eu tenho os pedidos eu faço do bacon e vou montar sai um pedido vou montar a batata porque ele frita tudo e o entregador sai, né e assim então nós estamos preparando tudo junto hoje ele que o molho foi ele que às vezes o molho hoje ele faz o molho mas ele precisa mas olha capul mas olha capul não é capul não é capul não é capul não foi que ele fez que ele achou que ele achou esse negocinho aqui que não tem né então para fechar tudo tinha que fechar aí o que acontece aí o que acontece aí o que foi aí o que foi maçarino e alicate não sei se vai dar para fechar não sai ar nenhum não perfeito acertadinho lacrado caramba ele foi que ele foi que ele foi e fechamos os outros entendeu então assim aí estamos juntos tentando ver o poder melhorar né e ajuda aí né a gente vai assistindo o pessoal também que vai falando a gente vai ter ideia vivendo cada um porque não é fácil né a gente fica preocupado porque quando nós começamos foi um pouquinho antes da pandemia né começar é na realidade não tem uma pandemia mas que e e e aí a gente achou gente aqui que eu achei muito legal e aí eu sei lá e McDonald's 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 pois é então porque então aberto você olha nossa não é muita concorrência mas nada né cada um faz o seu melhor né mas é complicado lógico que tem dias que a gente vem tanto tem dias que é muito pouco né né e amém ainda eu acho eu falo pra eles como a gente trabalha de quarta a domingo tem o dia do mês tem os dias que o pessoal recebe você vê que tem mais tem as datas né certas não tem sentido isso a gente fica atento né e também tem vezes que de quatro e de quatro ferramentas maior do que de seis nossa então varia bastante isso aí justamente justamente sim e também nisso o motor aí depois a gente foi entregue com um carro claro que o custo é a gente viu o problema de uma e ele no meu caso aqui não foi só o motor que foi o problema de uma qualidade não adianta não ter todo esse trabalho é verdade então o que que nós fizemos a coisa nós fizemos a gente compramos uma moto tratamos um motor inclusive o nosso e aí e aí vai todo o processo eu vou até eu vou até abrir um aqui se você eu tô eu tô falando demais né mas fica vontade se quiser falar aí aqui é pra vocês falarem quem dirige tudo aqui são porque ela aqui falou assim é você fala demais o Rafael eu vou nessa mentoria quem vai falar ah quem manda aqui agora somos nós rapaz mas eu como te falei eu fiquei 15 dias sem botar o pé no chão e aí eu o que toma muito tempo é a pré-fritura né então geralmente a gente pré-frita aí 30, 50 quilos de batata por noite é uma frita de madrugada porque aqui no Rio é muito quente e fazer pré-fritura de dia no calor é brabo então a gente fecha 11 horas aí eu já tô com batatas já eu já começo a descascar as batatas aí por 9 horas 10 horas coloco lá no descascador né e aí a batata tá toda pronta eu começo a cortar 11 e meia meia noite quando eu fecho eu já começo pra fritar eu vou fritar até as 5 da manhã e é o horário que geralmente eu vou dormir então assim com isso isso dá muito trabalho eu tenho que andar enfim me locomover eu não tava conseguindo fazer isso nós ficamos 15 dias fechados e eu falei assim meu bem não pode ser 15 dias fechados vamos fazer loucura e vamos trabalhar com a batata congelada aí ela foi lá e comprou né duas marcas diferentes e aí quando eu abri o pacote eu vi tanta gargalhada porque eu fico olhando assim a batata poxa ela fica no tamanho que não é o tamanho que eu gostaria assim tem o cilete e o sabor rapaz e o sabor sem comer sem comer eu quero fazer uma flor de marcas achar uma embalagem menorzinha entendeu tipo 100 gramas porque eu pedi a minha batata média eu vou passar 100 gramas de batata congelada pra ele fazer ele tem que entender fala mais sobre isso aí é eu tô eu tô pra fazer isso eu tô procurando as que estão na embalagem entendeu porque tem que ser uma quantidade pequena porque eu vim aqui em casa com alguns amigos que vêm aqui todos vêm comer a batata aqui em casa são pessoas conhecidas aqui e aí eu fiz essa experiência eu fritei a minha e fritei um pouco da outra que eu tinha ainda e aí nossa mas que batata favorosa você não é essa que você compra no mercado e fiz em casa e ó é marca de qualidade não que isso é muito diferente eles estão procurando fazer isso entendeu se a gente pedir uma atratégia eu voltar pra ele de vez uma porção pra eles porque eu eu tenho eu falo 100% mas a gente pede a todos os clientes que a gente recebe o pedido a gente pede o contato então a gente tem o mailing de WhatsApp de todos os clientes que a gente vende entendeu de vez em quando a gente manda alguma coisa pra não ficar aquela coisa chata de todo dia o cliente não quer receber isso a gente manda uma promoção vamos fazer um sorteio né às vezes a gente manda alguma coisa nesse sentido então assim os clientes eu vou fazer eu vou mandar uma porção dessa e vou explicar pra ele pra ele me dizer qual é a batata que ele mais gosta né que legal sacanagem isso mas muito legal não tem como meus concorrentes vão ter que me alcançar eu acho que é pouco papai pensa já tem gente metida aqui na Batalândia não mas eu tô me porque você me ganhou mas assim mas assim eu achei muito interessante eu achei muito interessante mas eu tenho a personalidade que a gente que a gente tem e eu tenho faturamento que é 5 mil de 6 mil você está fazendo volta aí falhou um pouquinho volta de novo por favor hoje eu tenho faturamento eu tenho faturamento 4,5 3,5 3,5 faturamento total faturamento total eu tenho média diária aí é domingo é domingo fechou fechou quarta, domingo então assim a gente vai cargá-los hoje que que eu preciso pra crescer eu vou pra partir pra ter um ponto externo de venda que seja um trailer de truck que seja enfim eu não queria loja nesse momento né e infelizmente o Rio de Janeiro é uma área que a maioria que esteja vendo isso aqui não é a realidade eu moro num bairro muito legal muito legal tem 5 metros da minha casa tem um ponto de venda então é um perigoso eu não queria ter nada na minha volta um pouquinho você mora num local legal aí falhou aqui mas a 500 metros da minha casa tem um ponto de venda de drogas isso é uma realidade do Rio eu não queria montar nada na porta mas tem pontos até mesmo porque eu moro numa rua secundária numa rua principal né então tem pontos que eu tenho dado um caro e enfim para você vender a esse capital você acredita que falta é de quanto? Rafael algo de uns 30 mil esse número tá fixo ou você acha isso? não é acho que é conta de padaria ok da primeira de hoje você vai ter que montar um projeto com um terço desse valor ok? você vem de casa aí montar esse mesmo projeto com um terço desse valor sim eu tenho que explicar um pouquinho melhor aqui a gente já tem um funcionário ele é essencial porque ele tem que ter uma entrega mas além do custo ser muito maior o tempo de entrega de nove ele tem que é não ele é sim entendeu? então a gente está com isso aí hoje eu precisaria eu venho e hoje eu precisaria a parte de produção para poder fazer a parte eu não vou fazer a parte eu não vou receber o meu pesquisa Carlos está falhando um pouco a conexão está conseguindo me ouvir direitinho? está falhando aí para vocês também? não não então é daí para cá eu estou recebendo será que vocês estão próximos? não sei está falhando eu não ouvi quase nada estou tentando interpretar ah tá então vamos tentar espera aí o pessoal está avisando aqui está cortando um pouco o som está ruim e tal você vai entrar no mesmo link que te enviou é só clicar vocês tem fone de ouvido aí? temos a gente podia testar? pode só para ver se melhora um pouquinho a conexão continua falando deixa eu ver se dá uma eu acho que realmente eu acho que realmente eu fiz outras pessoas eu fiquei realmente está falhando muito eu não entendi nada que você falou não vê se melhora um pouco vê se melhora um pouco é vamos testar vai falando aí de novo por favor tá eu estava falando eu estava falando eu estava falando você estava falando você estava falando da montagem a gente falou sobre o achismo o DC para para 10 mil para um texto do valor e aí está me ouvindo melhor? eu acredito que sim acho que deu uma melhorada sim parou agora parou é eu falei eu acho que eu para poder montar o trailer o que a gente imagina tem um terreno bem forte de 200 metros de mercado e aí tem o que é uma 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 entendeu bem destina para tentar conversar com o proprietário eu conheço é uma área muito boa de passagem entendeu agora eu não vejo um texto sério que eu escrevi para montar porque o trailer tem 30% dos 30 mil o que que acontece você vai ter que encontrar um jeito de fazer isso com um tempo primeira coisa quando eu comecei a minha jornada e logo que eu lancei a batata empreendedora no mercado foi um sucesso assim explodiu aquele monte de gente comprando meu primeiro lançamento de produto foi o que o kit transformers certo com o kit transformers no primeiro dia de venda que eu abri o carrinho do kit transformers foi 140 mil reais de venda no primeiro dia no primeiro dia 140 mil reais caiu o kit transformers não sei o que é isso é de uma barraquinha ela é uma barraquinha para você montar na rua que era uma barraquinha que vira carrinho e que você consegue trabalhar com 17 tipos de batatas ao mesmo tempo na mesma barraquinha pequenininha ela e aí a gente fez uma montagem bem legalzinha e aí eu lancei esse produto foram 140 mil reais de venda em um dia ao final de toda a transação ali a gente pode ter um voto de 300 e pouco aquilo mexeu na minha cabeça de um jeito tão maluco tão maluco eu falei o que agora eu vou montar a loja que eu sempre quis agora eu vou fazer esse negócio e eu torrei dinheiro na loja sem dor nem piedade tá então o que aconteceu eu cometi 99% aí eu comecei um monte de erro torrando dinheiro ali e eu cometi 99% de tudo que eu fiz foi errado porque eu tinha saldo suficiente para poder fazer ok porque na minha cabeça no meu achismo o projeto ficaria mais era para ser um projeto mais caro na minha cabeça e na estrutura de execução ela não precisa ser tão caro assim é bem provável que o seu projeto precisa de capacidade de produção maior do que capacidade estética tá você precisa de mais de produção do que estética toma cuidado isso hoje o mercado exige um pouco mais o fast food de boa qualidade do que a própria parte estética tá provado aqui pra mim tá provado cadê Cristiane voltou tá provado tá provado aqui pra mim que existe um perfeccionismo nas suas execuções né isso tem te arrebentado em várias coisas na sua vidinha né principalmente sofrer de depressão vem um pouquinho dessa base perfeccionismo que se não for daquele jeito se não tiver bom daquele jeito eu vou me preocupar eu só quero sério só aceito quando tiver bom pensa como é que o papai Rafael chegou até aqui tá então essa questão de perfeccionismo eu vou te falar uma coisa pela minha vida tá e um dia meus filhos vão ter oportunidade de assistir todos esses vídeos se eu não tiver nessa terra mais ou se eles quiserem também assistir mas esse foi o maior demônio que eu tive que enfrentar na minha vida o maior demônio literalmente o maior demônio que eu tive que enfrentar foi o perfeccionismo que foi o que me levou a uma depressão a vida que eu queria que eu aceitava modificar alguns padrões para poder construir outros projetos e todos os projetos que eu deixei de fazer hoje a batata empreendedora poderia ser muito maior muito maior hoje eu só tenho 5 mil alunos hoje a gente tem um impacto que chega até a gente calculado por volta de 10 a 20 mil famílias mensalmente que tem contato com os nossos conteúdos tá isso poderia ser muito maior a intenção dessa mentoria é para que vocês também possam trazer esse impacto olha vocês vão ver o que vai acontecer lá na comunidade o pessoal perguntando vocês coisas vocês vão ver o tanto de gente que vocês vão começar a modificar a cabeça a forma de pensar essa luva essa luva que você fez aí essa bisnaguinha que você fez gente vocês não tem noção o que vocês estão causando no mercado nós estamos trazendo uma coisa completamente nova e vocês pegaram o novo e inovaram o novo como é que uma coisa dessa é possível como é que se inova uma coisa que acabou de ser criada e foram o que vocês estão fazendo aqui eu me sinto extremamente orgulhoso dentre tudo o perfeccionismo vai atrasar pode atrasar muito vocês em questão de saúde eu me sinto em total liberdade de falar pra você Carlos que o que me levou a sofrer de depressão a tentar um suicídio foi simplesmente por conta do perfeccionismo então a partir de hoje vamos tentar tomar um pouco mais de cuidado com isso e executar o projeto tá lindo tem que mudar mexer não mas ele é mais simples do que se parece ele é mais simples 30 mil reais e quando você vai gastar 30 mil reais sabe quando nunca porque quem vai gastar 30 mil reais são as pessoas que vão comprar a franquia de vocês eles vão investir 30 mil reais que vocês gastam 10 para fazer fica faturando 20 ali fora os royalties e os insumos que vocês vão comercializar para essas pessoas ok tá fazendo sentido dilui o projeto diminua tá fazendo mas tá fazendo sentido pra vocês tá conseguindo entender melhorou você você tá 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 vamos lá oi 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 voltou o pessoal tá avisando tá cortando tá cortando vocês estão no wi-fi eu tô com wi-fi tá aqui tá normal pra mim já deixa eu ver uma coisa deixa eu mudar de rede aqui pra ver se pode ser aqui eu não sei parece que parece que você tá travando você tá ouvindo você tá ouvindo em caixa de som tô ouvindo em caixa de som pode ser isso é porque eu tô ouvindo a minha voz pode ser que é porque tá ligado no tal do ah nem sei no blow alguma coisa blow blow ride alguma coisa assim vou desligar aqui o que que acontece teste teste de som melhorou um pouco não tô ouvindo mais a minha voz você tá me ouvindo peraí vamos ver só uma coisinha aqui oi tô ouvindo sim eu tô te ouvindo oi voltei oi voltei estão me ouvindo sim ah agora foi tá então beleza tá tudo normal agora o áudio tá tá ah pessoal agora ficou ótimo por que que vocês não falaram antes seus cabeças de pequeno deu hein o Ramon o Ramon Nogueira tem a mentoria dele hoje à noite em todas as mentorias o Ramon falava Rafa o som tá ruim eu acho que é a sua caixinha de som Ramon já tá anotado aqui o senhor tá na minha listinha negra da caixa de som viu senhor Ramon tá mas vamos lá ó vocês entenderam até onde eu falei da mentoria da mentoria não da franquia não valeu valeu essa parte tá então a franquia vai ser 30 mil aí era pra pra eu fazer a franquia e vender ela por 30 ao invés de eu gastar os 30 isso então o primeiro caminho é esse então a partir de hoje Carlos você vai seguir com a tentativa de alcançar a maior qualidade esquece o perfeito só tem Deus pra fazer isso aí ok arranca esse demônio da sua vida aí esse é um demônio que tá destruindo vocês esse é um um satanás que tá dominando a sua mente aí nesse momento e destruindo você tá saiba disso tá você vai você vai pro nível de exigência que tá acima de qualquer pessoa até acima de Deus isso nunca vai ser cumprido na sua vida tá bom tô falando eu me sinto livre pra falar isso com você porque eu a gente tá passando você tá passando uma estrada que eu já saí dela muito tempo graças a Deus e você vai sair rapidinho esse projeto tá afetando a sua vida pra te ajudar nisso não é que você me colocou agora pra pensar numa situação que é o seguinte eu falei pra você que eu era executivo de uma multa nacional alimentícia na Nestlé enfim eu trabalhava na Nestlé né e e realmente o perfeccionismo é um negócio que é exigido nas alturas entendeu o processo de qualidade deles é fenomenal o padrão de exigência é suíço então não preciso dizer e agora você me pôs pra pensar que eu tô fazendo isso com a minha batata e eu não tô mais na Nestlé a quem me deixou doente ok entendeu então mas por outro lado também assim eu fico feliz eu vou ser bem sincero pra você não me entenda mal eu não sou materialista eu tenho muito prazer de ver um comentário positivo da minha batata do que o dinheiro que eu ganhei dela é eu penso numa coisa que sabe o que vocês são tão bonitos vocês são pessoas bonitas vocês são pessoas bonitas olha essa parede de trás de vocês isso é uma parede bonita vocês são um casal bonito o cabelo da Cristiane aí ela levantou pra fazer não sei o que ali a bicha é toda mentira a bicha é toda mentira o cabelão desse aí é diferente é é assim tá então vocês são pessoas bonitas e a gente quando tem esse negócio dentro da gente a gente quer botar isso pra fora a gente quer botar na perfeição na qualidade no melhor só que isso não pode simplesmente limitar o nosso crescimento tá deixa eu te perguntar uma coisa o projeto da batata palito ele é pra ser executado em apenas 48 horas quanto tempo você levou pra poder colocar vocês levaram pra colocar esse projeto em ação? é porque na realidade eu já te conheci no processo andando tanto é que eu já tinha a minha batata como eu te falei e aí eu falei na realidade assim eu 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 queria tá vendo ele vai passar uma perfeição pra me explicar tudinho eu procurei o seu curso pra fazer a batata torre a torre e no meio do processo de fazer a batata torre tanto é que eu não faço porque eu não achei como fazer ela delivery né então assim eu aprimorei a minha batata mas assim como eu te falei eu fiz eu vou fazer a batata torre pra você ver como é que faz como é que monta esse trem né e eu entregar porque a minha batata não dá do que é dele não a batata dele realmente é fantástica e eu faço o seu método hoje é muito melhor assim mas eu hoje buscando algo diferente entendeu quando eu vou fazer iFood eu entrei no iFood comecei a pesquisar ia olhar na minha na minha cidade tinha 30 restaurantes e tem cento e tantos entendeu hoje também eu tenho um porcento aberto entendeu eu foco muito em fortalecer a minha marca meu nome entendeu pra que as pessoas saibam que tá comendo aquela batata aquela batata ali é batata certo entendeu deixa eu te falar uma coisa eu entendo perfeitamente tudo que você tá falando perfeitamente na minha pele igualzinho como se eu entendesse do meu DNA entendo perfeitamente vou te falar uma coisa já que tá desse jeito aí você tem 10k 10 mil reais pra resolver tudo ok tô tentando entender vamos lá beleza você já trabalhou na multinacional você já viu como é que são os processos melhores simplifica você já tá com experiência aí com os produtos de mercado que não tem qualidade simplifica você já encontrou a deficiência de todas as empresas que tem na sua região simplifica soluciona executa simplifica seleciona executa só isso mais nada tá o caminho de vocês por essa beleza que vocês tem aí é simplesmente seguir para o caminho do da franquia acabou não tem conversa tem que franquear acabou acabou tem que ser franquia por quê? vocês vão continuar trabalhando mas vão poder usufruir vocês vão beijar na boca em Paris Paris tá fagando pra caramba agora mas não tá valendo promete não ó você tá me endividando só que agora é possível só que agora é possível tá tem que ralar oi Cristiane tem que ralar muito será? ó primeira coisa que aconteceu quando vocês chegaram aqui se olhou um processo porque ele é um processo muito simples não vai funcionar não, não dá certo não nunca vai ser melhor que a minha porque olha o processo que tá usando então esse mesmo processo tem que ser tem que chegar essa simplicidade na excepção do projeto de venda do projeto de comercial travou 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 senhoras e senhores estamos ao vivo agora começando mais uma nós travamos também é só uma nós travamos também é só uma não, é ele que tá travado voltou opa estamos ouvindo? agora sim acho que foi aqui que caiu tá então beleza então beleza onde foi que a gente parou foi na questão de execução né é pegar o projeto simplificar e executar simplificação isso vai ser muito legal pra vocês muito vocês vão descobrir tanta coisa bacana por quê? na hora da simplificação vocês vão encontrar alguns outros lugares pra vocês desenvolverem dinheiro junto com o projeto dá pra ficar um projeto muito mais lucrativo muito mais lucrativo e é nessa simplificação que vocês vão trazer esse resultado pra dentro do projeto de vocês como é que chama a batataria de vocês aí? batataria do chefe batataria do chefe do chefe? é tá o que que você pode simplificar a partir de hoje nesse projeto de 30 mil que você falou? assim uma parte de uma eu tenho uma fritadeira a gás hoje tenho descascador de 10 quilos de batata tenho frito eu montei uma cozinha extrema a minha entendeu? então eu preciso comprar um fogão industrial para parar de fazer o medalhão e a calabresa no meu fogão no meu fogão de casa e eu preciso comprar uma uma fritadeira com a capacidade maior de preferência gás e óleo água e óleo tá eu queria mexer com elétrica não tem eletricidade aqui no rio é muito então existem alguns equipamentos hoje eles têm a mesma são equivalentes o que é consumo de gás com eletricidade dá uma olhadinha nesse consumo aí que às vezes vale mais a pena o elétrico porque assim não é só uma questão de consumo é uma questão de facilidade no processo enquanto o fritador tá ali funcionando sozinho no elétrico mantendo estabilizando temperatura o H você tem que estar em cima sobe abaixo um pouquinho o fogo aumenta o fogo isso toma tempo de vocês e traz um pouco de desgaste todos os meus fritadores eu não trabalho com fritadeira nem tacho é só fritador e o fritador eu coloco a temperatura nele todos os seus fritadores depois eu não entendi mais ah tá todos os meus fritadores tem estabilização de temperatura tanto elétrico quanto a gás ambos tem e quando você tá trabalhando com o fritador que ele estabiliza ele controla a temperatura sozinho você não depende dele você definiu a quantidade de batata a quantidade de gordura e o tempo que ele vai ficar ali dentro é só você colocar que nem apertar um botão e ele vai sair te entregar a batata pronta dentro daquele tempo ok? tá falhando? tá falhando você tá travando oi, oi, oi voltou? voltou? voltou voltou? tá travando ainda? oi? tá travando aí pra você ainda? agora estabilizou tá então vamos lá o fritador vai te dar estabilidade de temperatura e ele vai manter o processo travando, né? tá deixa eu ver o que pode fazer aqui peraí deixa eu ver deixa eu ver eu vou eu vou mudar de local aqui pra ir pra próximo de uma outra de outro wi-fi aqui, tá? eu vou sair da tela aqui um momentinho tá bom? peraí tá ok tá 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 Obrigado. Obrigado. Ah, show de bola. Então, voltamos. Mudei de local, de Wi-Fi aqui para poder ver se dá uma melhorada. Então, beleza. A gente estava falando da... Do equipamento, né? Sim, da questão do equipamento. Você estava me explicando como funciona o híbrido, que eu não conhecia. Tá. Então, olha só. Você tem hoje para trabalhar o seu fritador a gás? Esquece fritadeira, tá? Esquece. Vai para o segmento de fritador, você vai ter um resultado muito melhor para trabalhar por conta da dissipação de temperatura. Esse processo que você está tendo hoje, você está levando quanto tempo na padronização do seu preparo? Hoje, meio quilo de batata crua, eu demoro 10 minutos para pré-fritura. Nossa. Para pré-fritura? Não, essa pré-fritura é no máximo estourado ali, 2 minutos e 30 segundos. Bom, eu vou explicar o porquê. Ela, quando fica no ponto de pinça, eu tenho um problema de armazenagem dela. Porque aí eu tenho que colocar ela numa esteira, porque se ela ficar muito... Se a outra... 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 A batata ficar pronta e eu colocar... Ela fria já, né? Ela esfria de forma... Desforme na realidade, né? Eu não fico aquele palito perfeito. E eu gosto daquele palitinho perfeito. Quando ela fica feia, né? Então, eu passo um pouco do ponto de pinça. A realidade é essa. Do seu processo, eu deixo ele passar um pouquinho do ponto de pinça para que ele gere uma pré-crostra. Entendeu? Que ele tenha uma certa firmeza para que eu consiga armazenar ela, esfriar e depois congelar. Porque se eu congelar ela no ponto de pinça, ela congela toda embolada. Entendeu? Mas para que você está congelando? Porque às vezes... Eu prefiro fazer uma quantidade muito grande de batata, tipo 100 quilos, entendeu? Do que ficar fazendo pré-fritura todo dia. Ah. Mas aí você foge um pouquinho da questão do... Da batata fresca, não? Sim, mas ela congelada não fica muito diferente não, tá, Val? Não, eu entendo. Nesse processo não fica. Mas assim, eu não posso basear só na questão da qualidade. Tem a questão do período também de preparo, né? Esse tempo que você está tendo aí, ó, o que está acontecendo com você aí? Pode ser um gargalo que você tem nesse exato momento. Gordura, você está queimando mais gordura do que o normal. O seu tempo de preparo é muito maior. São duas coisas que podem estar acontecendo. Ponto. Então, assim, qual que é o tempo da fritura da batata? Ah, o tempo da fritura? Eu não... Confesso a você que eu não me digo. Eu vou chutar algo em torno de... Com ela ali a 175, 180 graus, algo em torno aí de dois minutos. Dois minutos e meio. Congelada? Congelada. Não, então tem alguma coisa... Tem certeza? Sim, por aí. Não passa de sair. Eu estou chutando, né? Não chega a três minutos. A pré-fritura eu tenho padrão de dez minutos. Mas a fritura é no ouro. Entendeu? Tá. Tá, então beleza. Tem alguma coisa errada nesse número aí. Por quê? Uma batata in natura leva dez minutos. E uma batata que está congelada leva dois? Como é que é isso? Não, mas a pré-fritura passa a 130 graus, né? Não justifica. Não justifica. Tem um gelo. Tem gelo. A temperatura é mais baixa. Nós estamos falando de pré-fritura ou fritura? Só para... Tá, nós estamos falando da fritura. A batata você faz com a fritura, ela leva dois minutos sendo congelada? É... Eu preciso medir esse tempo para você. Entendeu? Eu vou cravar três minutos. Ela é congelada. Eu com óleo a 180 graus. Provavelmente, pessoal, o Carlos está batendo por volta de sete minutos ali. Eu vou medir esse tempo. O da pré-fritura, com ela, depois que eu fui lavada, seca, né? E aí, eu coloco a 130 graus, é dez minutos conometrado. Tá. Está muito tempo. Esse tempo aí, normalmente, a gente leva dois minutos e trinta. É dois minutos e trinta de pré-fritura e dois minutos e trinta de finalização de fritura. Normalmente, é sempre essa média aí. O período total seria de cinco minutos para todo o processo. A batata pronta para consumo. Tá? Então, tem que verificar. Mas eu espero pelo menos dez horas da pré-fritura para eu poder usar ela para a fritura. Não tem problema. Assim, o que pode demorar, o que demora mais, é a questão do congelamento. Congelamento é algo que se torna desnecessário. Ela pode ficar só na geladeira. Isso vai reduzir o seu tempo de preparo. E ela não vai perder nada em sabor. Tá? Então, é importante você fazer uma modificação nos seus processos de preparo. Isso, provavelmente, te ajuda a ganhar tempo para liberar essa batata para entrega. Agora, se eu fizer isso, aí eu tenho tempo que casa junto com o medalhão ali que vai sair tudo ao mesmo tempo. Se for por isso, tá tudo bem. Se não for, então você pode trabalhar com uma batata mais fresca o possível. Tá? E vai afetar, sim, na qualidade final do sabor dessa batata. Pode ter certeza que vai afetar. Então, se permita experimentar esses dois processos. Comparado, igual você faz com o seu cliente ali mostrando a batata de mercado. Faça isso com você. Nem tudo que é bom deixa de poder ser melhorado. Sim. Tá? Então, ainda pode ser melhorado. Você vai mandar essa batata aí. Tá? Então, dá para chegar perto da perfeição. A tentação, a tentação. Ah, se eu perto da perfeição, eu vou te ajudar muito, eu tenho certeza. É, mas é um prazer muito grande, de fato, realmente. Sabe? Quando as pessoas pegam a batata e comem, você olha, né? Eu fico olhando, só observando a reação. Eu acho isso gratificante. Claro, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Claro, eu estou aqui para poder ter uma vida mais confortável com a minha família. Mas é prazeroso. Então, assim, eu descobri o prazer. Alguma coisa que eu gosto. Que é acompanhar. Agora, os próximos passos, realmente, né? O Paulo, você está falando da questão da franquia. É um negócio que eu não tenho a mínima remota noção. Por onde começar? De como é que se faz? Eu tenho um grande amigo que quer montar uma batataria em Minas, né? Já de sociedade comigo, enfim. E eu falo, cara, calma, eu tenho um laboratório aqui ainda. Eu só vou participar lá quando aqui estiver. Mas é o que você está falando. Aqui nunca vai estar, né? Aqui vai ter sempre precisão de modificação. Vai ter sempre precisão de aprendizado. Não dá pra esperar a coisa pra estar 100%. Então, ó. Eu vou colocar alguns passos a passo aqui pra você. Pra que você tenha facilidade de desenvolver a sua franquia. Então, a primeira coisa é de uma franquia. O que eu entendo como inteligência e respeito ao meu franqueado? É eu ter, no mínimo, seis meses de experiência com o que eu estou fazendo. E gerando, comprovadamente, aquele resultado. Pra só depois eu ter certeza que aquele resultado funciona, eu possa compartilhar com alguém e vender essa ideia pra alguém. Por exemplo, hoje você está participando de uma mentoria aqui. Isso é um bônus pra você. É um presente que você recebeu. Só que tem outras pessoas que estão aqui nessa mentoria que não vão receber 120 minutos, mas 1.200 minutos dessa mentoria. Só que eles pagaram pra estar aqui. Por que eu consigo oferecer essa mentoria hoje? Porque é um caminho que eu já passei. Eu já trilhei essa jornada aí. E agora eu descobri onde estão os pontos mais fracos de quem está passando essa jornada. Eu descobri quais são as dificuldades que a gente tem nessa jornada, passando por isso. E hoje eu posso ensinar. Então, defina, a partir de agora, seis meses de seus resultados comprovados pra que você possa comercializar isso pra outras pessoas. Dentro do Brasil, vai ter uma explosão de franquias. Gente, 2021 vai rolar uma explosão de franquias pra tudo quanto é lado. E vocês vão encontrar franquias de 10 reais até o infinito. Ok? E já que vai explodir, é melhor que você seja um dos primeiros a fazer esse trem acontecer. Então, a partir de hoje, você começou, foi quando? Você lembra? Quando você começou? Em março. Então, de março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, você já está aqui no seu sétimo mês. A sua média de faturamento foi sempre a mesma? Não, eu tive um mês de julho bem ruim. Foi um mês bem atípico. Eu tive aí um faturamento de 1.500 reais. E aí, eu entendi que a minha foto estava feia. Aí, eu entendi que o meu produto não estava... Eu estava com uma demanda muito grande de produto. Porque, assim, eu vou até virar o computador aqui bem rapidinho para você entender. Eu tinha outras coisas. Eu fazia o escutadinho. Enfim, parei de fazer. Eu fazia, enfim. Uma série de coisas. E aí, eu percebi o seguinte. Outro exemplo. Aqui, eu tenho o que a gente chama de cachotão. É um quilo de batata. Dá lucro? Dá. Mas um quilo de batata é uma hora de trabalho de cultura minha. Entendeu? E eu, como com esse problema no pé, eu só comecei a fazer a M e a grafada. E o retorno foi o mesmo. Ou seja, parei com a grande. Entendeu? Então, assim, a gente vai... A gente vai adequando, né? A gente vai entendendo. Mas esse processo é só no aprendizado, no dia a dia. É verdade. Então, hoje, na realidade, eu estou com quatro produtos só. Entendeu? É a batata palito, né? Que no iFood está da seguinte forma. Ele custa 20 reais só a batata. E aí, o cliente está obrigado a escolher os opcionais. Se ele quer lhe dagão, se ele quer cabreza, se ele quer beijo, se ele quer pedra, se ele quer molhinho. Então, assim, o molhinho eu dava para todo mundo. O molhinho eu dava para todo mundo. Como eu não estou podendo aumentar a batata, porque o óleo subiu muito o preço, não estou achando mais a gordura de palma para comprar. Aí, falta no Rio de Janeiro, que não tem nenhum a gordura de palma para comprar. Óleo de algodão não há para comprar. Eu estou fazendo com óleo de milho. Nem sabia se ia dar certo ou não. O feio de soja, eu faço assim. Se repulsa, eu vou restar na tataria, porque não dá para fazer o óleo. E como eu subiu de preço, eu vou... Eu preferi cobrar o meu molho, entendeu? Porque eu mantenho o meu ciclo médio, entendeu? E continuo tendo a batata no bom preço. Mas a batata não é uma boa, né? Sim. Eu vendo 500 gramas de batata, 20 reais. Só batata. Você conhece o preço, você conhece o lucro. Absorbitante, maravilhoso, lindo. Então, assim, em média, essa batata serve para mim a menos de 4 reais. Esse mil quilos. Exato. Todo o custo, enfim. Então, é um lucro muito bom. Agora, a gente vai aprendendo, Rafael. Com o técnico, né? Cara, eu sou muito grato, realmente, aos seus vídeos, as coisas que a gente aprendeu. Mas o meu desafio também era fazer a tal da Torre Delivery, porque eu não conseguia ainda. Tá. Qual que foi a sua dificuldade com a Torre Delivery? É a embalagem. A embalagem tem, mas já existe embalagem. Eu não achei. Você vai buscar uma embalagem na região do sul. Pega do sul do país, que tem umas gráficas lá, que tem um preço muito legal. Tem uma menina que está na comunidade com você, você está na aventura 120, 120M, procura a Kessia. É a que eu estava fazendo a aventura dela anterior. Conversa com a Kessia, a Kessia já compra. Eu tenho, tá? Mas, gente, hoje, a minha embalagem de torre de fitas, eu acredito que é uma das mais caras do mercado. Tá? Ah, mas a sua é uma das únicas que tem selagem interna com papel alumínio. Beleza, mas existem outras pessoas que já fazem com o preço mais em conta do que o meu. Quando eu mandei fazer essas embalagens, eu não consegui, naquele momento, fazer um pedido muito grande. Porque foi logo quando eu estava começando esse negócio aí de pandemia, coisa e tal, aí eu não conseguia, a fábrica não conseguia me atender. Então, a quantidade que chegou é pequena, não ganhei dinheiro na compra, e aí eu tenho um estoque grande, mas que o preço não é tão agradável assim. Conversa com a Kessia ali, que ela vai te mostrar onde ela comprou e você vai conseguir adquirir com eles também. E testa. Ok? Ok. Testa o mais rápido possível. Voltando lá na franquia, você já tem experiência expertise de mercado hoje para comprovar que funciona. Essa sua experiência de mercado, foi um período sazonal que teve ali, que... Sim, sim. Então, está resolvido. E foi um problema que identificado o problema. estou com um problema na imagem. A imagem, o pessoal está conversando só com a mesma coisa ali. Eu não fiz atualização. A minha promoção estava sempre a mesma coisa ali, ou qualquer coisa parecida que seja. Isso foi solucionado? Sim. Pronto. Se tivesse... Pode falar. Eu fiz duas coisas, né? Eu vesti na imagem do produto e... E aí o que eu fiz foi para as promoções do iFood, porque a batata me permite fazer isso, me dá esse... Isso. Eu estou lá em cima na aba, mas o meu restaurante está lá embaixo, entendeu? Pode notar essas coisas. Eu tenho até com a nota razoável, 4,7. Mas eu... Como eu faço, como eu participo das promoções, então... Isso alavanca bastante as vendas. Se eu trabalhasse com pizza ou com hambúrguer, eu não ia ter essa imagem de mim que eu faço a atenção. Nunca. Nunca. entendeu? Então, eu estou lá, participo, parceirão deles, mas isso me incomoda de uma certa maneira. Porque... Eu quero chegar a um ponto que fica menos dependente deles, sabe? Não é... Não é... Olho grande nos 12% que eu pago. Não. A gente não sabe. O iFood, por exemplo, a gente acha que os caras ganham muito dinheiro, mas se a gente for analisar e ver eles... Cara... Não, não mesmo. É igual o Uber. A gente tem ilusão... Os caras ganham não, os caras dão de bônus, de... Enfim, eles estão ali empatando praticamente, de dinheiro investindo. Não é para dizer... Se eles desse tamanhão estão fazendo isso, eu, pequenininho, tenho condição de fazer, não vou fazer por quê? Então, eu dou bônus de 10 reais, bônus de 5 reais. Aí tem batata, por exemplo, que custa 40 reais com taxa de entrega, aí eu dou 10, o cliente ainda ganha mais 15 do iFood, e aí o cara vai lá e paga 10 reais, 5 reais, sabe assim? É massa isso. Eu estou ganhando porque o iFood me paga, mas é bônus que eles dão. Então, eu faço essa parceria para poder manter a minha imagem ali no topo. Como eu te falei, quando eu olho que eu estou do lado do McDonald's, do Ragazzo e do Domino's, entendeu? Que maneiro, cara! Muito legal! Lindo isso, muito lindo isso. para quem comprou um fritador de 80 reais do pedreiro. Caramba! Muito legal! Muito legal! Mas eu vou mergulhar nesse universo de entender um pouco mais de como funciona a questão da franquia, apesar de que eu vou insistir um pouquinho mais na perfeição de atingir um processo de produção melhor para mim. Hoje o meu processo ainda é artesanal. Uma coisa que você falou que depois eu... Claro, eu não sei como é que funciona isso para obter essa mentoria maior, a gente pode estar conversando, eu não sei. Eu comprei o curso da Batata de Torre e confesso para você que eu falo faltando duas aulas para terminar. Eu não terminei de fazer duas aulas, eu não estou mentindo para você aqui. Se quiser me confere o Carlos para mim, por favor. Mas eu tenho interesse, sim, em fazer essa mentoria de 1.200 horas e eu queria entender um pouco melhor a respeito dessa fritadeira que você falou. Fritador. Fritador. Fritador que você me falou aí para eu poder melhorar esse processo. Porque assim, quando eu comecei, o descascado era a mão. Sim. Aquilo me tomava três, quatro horas. Era 15 quilos de batata por hora. Entendeu? Eu não sei se dá para você ver aqui. Acho que não vai dar, não? Meio vermelho. Não dá. Não é nem o vermelho, é esse monte de cicatriz que tem aqui. Não. Isso aqui é de descascador que vinha e rasgava a mão aqui, rancando os pedaços da mão. Sei exatamente o que seria. Cara, quando eu comprei o descascador, que eu falei assim, meu Deus do céu, olha aí, 50 quilos de batata em 10 minutos. Você está louco. É uma diferença muito grande. Mas é bíblico, você sabe disso, que é bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, assim, eu tenho melhorias grandes para fazer no meu processo. meu processo ainda está artesanal. Eu estou fazendo essa semana, inclusive, sou eu quem estou criando mesmo, estou indo à terra de serralheiro, eu estou fazendo um resfriador de batata. Para a hora que eu tirar ele do tacho, entendeu? É uma ventoinha de automóvel. Eu estou montando um gabinete e vai soprar, porque é muito quente aqui. Entendeu? Então, eu preciso que ela resfrie rápido. E vai me servir também para a hora que eu lavar, colocar o cesto ali e ele secar, ao invés de eu ficar secando com pano de prato. Eu sei que existe uma máquina que faz isso hoje. Tem sim. Mas eu não vi preço dela, não sei quanto custa, e eu não queria investir um dinheiro num negócio que eu acho que eu consigo fazer. Legal. Faz sentido. Faz sentido. Tá? Mas, verifica se vale a pena. Só verifica se vale a pena. Mas faz sentido isso que você está falando. Mas existe sim tudo isso, é muito fácil. E o que a gente faz aqui é para trabalhar com a condição fresca. Hoje, toda produção, você consegue trabalhar com ela de forma a oferecer uma batata fresca em grande quantidade. em quantidade industrial. Artesanal em quantidade industrial. Primeiro, você vai ter que abolir, abolir, literalmente. É a questão da batata congelada. Não precisa. Não precisa. Você está tendo um tempo aí, um desgaste necessário. Por quê? A batata, simplesmente resfriada, ela tem uma validação de 72 horas na geladeira. em 72 horas, você já usou essa batata? Não. O que acontece é o seguinte, eu faço ela na madrugada hoje, por exemplo. 10, 11 horas, eu começo a fazer. E aí, eu, quando dá, enfim, 4, 5 horas da manhã que eu terminei, eu coloco ela aqui em caixas, né? E aí, eu abro a minha batataria às 6 da tarde. O que eu utilizo? Eu fiz 30 quilos, né? Ou seja, eu tenho entre 15 e 18 quilos de batata pré-frita, tá? Utilizei tudo? Maravilha. Não utilizei? Eu congelo. No dia seguinte, eu faço mais 30. Mas eu sempre tenho ali, igual eu tenho ali agora uns 20, 25 quilos de batata congelada, entendeu? A prioridade que eu utilizo é fresca, entendeu? Mas às vezes tem o dia da preguicinha também, né? Eu tenho um dia que eu coloco a gelada ali, eu não vou pré-fritar. Ninguém é de ferro, né? Tem que tomar um chazinho selado, entendeu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me deu a boca de água ontem, eu tô quase fazendo o chazinho gelado. Aí, então, na nossa próxima mentoria, que tem mais uma, né? É com chazinho gelado. Combina disso, senhor? Fechou? Pode ser o tiragosto batata? Se não chegar aqui com chazinho gelado, pode derrubar a live, pode derrubar a live. O tiragosto pode ser batata? Eu topo. Eu topo. Tá fechado, então. Fechado, tá fechado. Muito bom. Aí, coloca aí na frente logo da live aí de todo mundo. Coloca aí o primeiro nome lá da lista. Fechou? Coloca o Carlos aí. Então, beleza. Eu falei com a Gisele pra colocar você o primeiro nome da lista da próxima mentoria. Já é você. É, mas tem que ser no horário mais tarde, né? Não, eu topo. Fechado. É a partir das 21 horas o Carlos, tá? Antes disso, não. Então, vamos fazer batata madrugada. Aí, vamos fazer um corujão. Maravilha. Entendeu? Aí, você tá fazendo batata lá, a gente tá trocando ideia e vai ser massa. bom, sou de bola, sou de bola. Então, beleza. Vamos entrar agora na questão de dever de casa. Ok. Dever de casa pra fazer. Primeira coisa, Rio de Janeiro, você tem que dominar o Rio de Janeiro aí. Tem que dominar o Rio, você já tá pareado ali com Burger King, Mac, tá tudo. Caraca. Fala em base, né? Fala em bola. Bonito isso. Parabéns, orgulhoso de você. E dito isso também, eu quero te fazer um convite. Quer te convidar pra você me ajudar numa coisa. Inclusive, não só a mim, mas ajudar todos esses batatelhos aqui. Seria possível você gravar uma aula ensinando como é que você faz essa estratégia aí pra poder ficar lá no topo? O que você tá aplicando, implementando aí na batataria pra compartilhar com a gente? Posso sim. Posso sim. Então, beleza. Eu quero te honrar. Não é, eu não quero te pagar por isso, não vou fazer isso, mas eu quero te honrar com uma facilidade pra você ter o seu primeiro fritador profissional aí que vai resolver a sua vida a partir do momento que a gente tomar uma decisão dessa aqui na questão de gravar uma aula pra ensinar aos batatas como você está ficando ali no topo do iFood ou de qualquer outro aplicativo que você esteja utilizando. Topa? Claro, faço sim. Então, fechou. Qual que é a data que a gente pode marcar? Bom, hoje é terça. A gente vai ter uma outra mentoria semana que vem. Semana que vem. Eu folgo segunda e terça. Deixa eu entregar isso na quarta-feira pela manhã. Segunda-feira, segunda-feira que eu fico em folga eu consigo fazer alguma coisa aqui com a entrada da leitada. Show de bola. Então, vai ser no próximo dia 14. Quarta-feira. 14 do 10 de 2020. Qual o horário? Ah, eu acordo cedo. Vou marcar as 14 horas. As 14 horas eu consigo te entregar. Você quer entregar isso ao vivo ou você quer gravar uma aula primeiro? Você que sabe. Se você quiser eu posso gravar, te enviar, se você achar que tudo é legal e quiser partilhar. Tranquilo. Eu quero os dois. Então, você toma fazer duas? Faço. Então, acrescenta aí. Você tem mais uma mentoria aqui de presente para você. Não é só duas, não. Você tem três. que uma vai ser a aula que o pessoal vai receber e a outra eu vou estar junto com você igual a gente está fazendo aqui falando sobre esse projeto. Como é que se fez, como é que se faz. Eu vou tirar as minhas dúvidas e os batatês vão estar presentes junto conosco ali para poder tirar dúvidas deles também. Tá ok. Você tem noção de quanto seria um bom tempo de um vídeo para essa aula? Então, eu estou fazendo... A gente está na mentoria aqui. Ontem nós fizemos 12 horas. Você acredita que foram 12 horas? Eu imagino. 12 horas. E a galera acompanhou o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, assim, o valor do que você vai apresentar está provado. É muito o valor que você vai trazer para a gente. Então, eu tenho certeza que nem que seja no Corujão eles vão passar ali assistindo com a gente. Maravilha. Você quer que eu faça uma aula, então, de iFood? Como... 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 Como o quê? Como bombar no iFood e ganhar do McDonald's e do Burger King. Então, primeiro eu vou assistir essa aula minha. Mas depois... Mas é... Aí, você vai encontrar a sua perfeição agora. Você vai se deparar com a perfeição. Você vai entender que tudo isso que está acontecendo aí. Você vai observar tanta coisa, Carlos, que você nem sabia o que estava acontecendo com você. E vai ficar explícito a sua visão a partir de agora. Sim. Tá bom? Combinado. Eu vou fazer essa aula, então. E aí, eu te mando ela na quarta-feira. E aí, se você gostar da aula, publica. E a gente pode fazer depois uma sala de debate com a galera aí para se perguntar e tal. Beleza. Os meus dias tranquilos são terça e... Segundo e terça. São os meus dias tranquilos. Oi, voltou. Quem é essa daí? Oi, Cristiane. Ela não está ouvindo. Tá, não. É que uma tia minha chegou aqui para me visitar justamente agora. Não, tudo bem. Eu tive que... Imagina. Imagina, com o cabelo desse aí que ninguém teria coragem de falar nada, minha filha. Mas, irmão, o seu cabelo massa, viu? Bonito, de machique, moderno. Pensa, não. É tão bonito? É isso aí. Então tá. Vamos lá, ó. Ele passa para mim. Ela vê o vídeo, né? É. É, pode assistir de novo, né? Dá tempo. Ai, ai. Então, ó. Vamos lá. Segunda coisa, deve de casa. Marechal Hermes. O que você mudaria em Marechal Hermes? Nada. Por quê? Porque ele tem um público dele. E não é ele o público que eu quero. É o meu jogo. Ai, meu Deus. Eu fico tão feliz quando vocês entendem o jogo. Fico tão feliz que vocês... Ah, tu tem. Eu não vou disputar com um cara que vende a 10 reais, já falou. Ah, tá. Não, não dá pra disputar com um cara que vende uma tonelada por semana. É, muito. Sim. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer algo diferente. Entendeu? Ok. Pra mensagem na brilha com ele, eu teria que fazer... Não teria que ter nada disso aqui que eu tenho. Entendeu? Diminuir meu custo e, enfim, fazer algo que eu gosto de fazer. Não teria a qualidade que eu tenho. Agora você vai fazer o seguinte. Eu não sei o que vocês estavam, né? Começando que eu saio um pouquinho. Aqui tem muito assim, eles chamam uma papata maluca. Não sabe o que eles fazem? Pega uma tampa de caixa de pizza. Aí, eu vou pôr. Eu vou pôr lá. Pacha, hambúrguer, nângates, batata, anel de cebola, põe tudo e não é... e enxerga. Aquilo tudo assim, sabe? Isso é tudo jogado. Eu não vou ter que ser. Fecha, coloca no saco, vai dentro da mochila do entregador. Como você chega lá? Nós já pedimos. Sério, chega murcha, chega oleosa, tudo misturado. enfim... Eu também já pedi a minha batata, tá? Eu também já pedi a minha batata. Peguei, botei aqui, fiz, agora você vai lá naquele ponto remoto e volta aqui e o cara põe a minha batata meia hora depois você vê se chegou. Chegou bem. faça esse estudo. eu posso falar que eu já pedi a minha batata que eu nunca pensava que uns vendem aqui e o gente não tem jeito que chove assim que gostam, né? Tem tudo. E tem uns que falam, olha, mandam mensagem para a gente assim, olha, nossa, que delícia, muito bacana, a apresentação, o Zé, olha, a apresentação de vocês, Zé, a hora, por mais que seja que nem eu aprendi que ele não é, tem gente que come na rua, mas o meu primeiro cliente é ela, eu tenho que convencer ela. O seu controle de produção é ele, o seu controle de validade. É o meu laboratório. Aí uma cliente perguntando pelo chat do arco, ele falou assim, para que essa luva? Aí eu pensei, é que pode fazer isso. Eu quase pensei, não, minha filha, se você quiser pintar seu cabelo, se põe a luva para não ser, meu amor. Eu falei, Jesus, claro que é para mim não, né? Então, assim, lógico que eu não respondi, eu falei, não, 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 carinho, atenção para vocês, para os clientes, e tal, mas tem gente, que eu não vou, não, não, eu vou para você brincada, eu vou para frente. Perfeito. Mas é um diferencial. Sim. É um diferencial. as pessoas valorizam essas coisas, dá uma ideia de que realmente tem qualidade o produto, ou foi feito com carinho, enfim. Eles não conseguem nem entender que isso é feito, é um processo artesanal, é tão bacana, é tão perfeito do jeito que chega, mas foi uma máquina que fez, né? Sim, sim. Nós vamos fazer uma coisa aqui que você vai precisar modificar no dever de casa que vai ser o seguinte, você precisa desconstruir Marechal Hermes e fazer um prato que você venda na mesma condição de quantidade, volume. Esse é um desafio? Show de bola. Então, desconstrua o que ele está fazendo ali e venda em quantidade. Pronto. É. Ok? Dever de casa. Tá. As luvas, gente, foi uma coisa muito maravilhosa. Todos os batatés estão obrigados a partir de agora a fazer isso. Vamos imitar o que está dando certo, a gente replica. Eu sou um batatinho. Se tem um pacotinho de luva, vem sem luvas. Então, já é. E eu acho que não é. Não é mais um pacotinho de luva. Olha aí. Show. Por aí, é. Então, implementem isso aí que é uma novidade. Até para a questão que a gente está passando nesse momento de quarentena. Isso pode ser um... Você pensou em mim, na minha saúde, da minha família? Pronto. Então, isso vai implementar. quarta-domingo é um período maravilhoso. Eu adorei esse período que você está fazendo. Tá? Achei super confortável. É uma empresa familiar. Não é isso? Sim. Eu só não vi isso sendo expressado para as pessoas. Eu expressaria um pouco mais isso que é uma empresa familiar. Tá? Que nem eu falo sempre nas batatas aqui, gente, isso aqui salvou a minha vida. Claro que Deus tomou a decisão sobre isso. Mas ele me permitiu que isso aqui fosse aquela ponte de Deus até a vida de outras famílias através da minha. Tá? E é tão bonito. Vocês são um casal lindo. Uma família linda. Ponto. Isso precisa... Isso traz transformação para as pessoas. Isso traz. Então, levem isso para as pessoas. Deixem as pessoas verem. Vê essa mulher parceira aí. Enfrentou uma barra violenta. Tá? Enfrentou uma barra violenta. Por quê? Por amor, pela própria família. O que você está fazendo hoje? Vocês foram buscar soluções para conseguir gerar novos resultados, novas transformações. E as pessoas precisam descobrir isso. Porque tem muita gente desistindo nesse momento. Deixando de lutar. Deixando de acreditar. Eu sei como é que é a dor de uma depressão dentro de casa. Eu sei. Eu posso sair da... É a zona de conforto, né? Porque... Mas, Cristiane, olha. Você... Entende uma coisa. Você enfrentou isso aí, tá? É necessário. Uma coisa necessária é necessária. Realmente, a gente precisa também. Tanto que é para... complementar, né? Porque, por mais que seja, tem. Para viver mesmo. Para ter o mínimo de conforto que eu possa ter, né? Mas, assim, tudo é um esforço. Tudo requer esforço, sabe? Que nem quarta, domingo, né? Então, tem fim de semana que... Ah, minha filha fala, mamãe, eu queria ir lá. Eu não vou lá agora. Agora, mamãe e papai vão trabalhar. Então, assim, é difícil. Porque, antes, a gente não tinha isso. Hoje, a gente tem, né? Que ter esse trabalho, entre aspas. Mas, tudo a gente já tem que agradecer a Deus, né? Porque, tudo por evidência de Deus, tudo certo tem um propósito, né? Na vida de cada um, né? Então, assim... É bom. Lógico que, às vezes, a gente fala assim, porra, não aguento mais. É verdade. Às vezes, não aguento mais. Chega, às vezes, que eu estou cansada. A gente, realmente... A gente dorme muito tarde mesmo. O Fábio, pelo menos, tem problema de insônia, essas coisas. Ele fica a madrugada inteira, às vezes, pré-fritando. Mas, mano, é super cansativo, sabe? Eu queria também dormir tarde, porque não adianta ela não... Não adianta botar ela dormir. Isso é que não vai, tem que ir, aquela coisa toda, né? E é só... Mas tem uma coisa que aconteceu aí, Cristiane, que, assim... Algo que me impactou... Quando ele começou a falar... Lá, lá, a gente tinha nem começado a transmissão ainda. Quando ele falou... E aí, eu vi você aqui, um trem arrepiou em mim todinho. É uma coisa que vocês não sabem, tá? Eu não costumo dizer isso, porque... Às vezes, parece até algo pejorativo. E não é. Mas... Eu, como eu disse, eu sei o que é a força de uma depressão dentro de casa. Eu sei. Só que, diferente de vocês... Estava aí, Carlos. Alguém te segurou a tua onda. Estava aí do teu lado. Levantou a tua moral. Resistiu. No momento que aconteceu uma parada dessa comigo, não tinha ninguém. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Quando eu quis colocar aquela corda no pescoço ali, não foi porque... A conta da depressão. Foi porque foi o momento que eu me senti mais sozinho na minha vida. O momento que eu falei assim, porra, nem Deus tá aqui comigo agora, nesse cacete. Sabe o que foi uma barra violenta. Não tinha ninguém ali. E hoje, vendo vocês juntos nisso aí, eu fico muito, extremamente feliz. Extremamente feliz. Você não tem que enfrentar uma parada dessa. E o que vocês estão enfrentando é o caminho de um sucesso. É um sucesso que não tem mais volta. É o sucesso que acabou. O resultado de vocês é inevitável. Simples desse jeito, tá? Então, quando eu perguntava assim, Deus, por que tá acontecendo uma coisa como essa? Por que eu tenho que passar tanto por isso? Por que isso tem que me doer tanto? E saber, quando vocês começaram aqui, vocês falaram, pô, Java, é uma questão de terapia também. Isso pra gente é uma terapia também. Pronto, aí eu entendi. Agora tá começando a fazer tanta coisa, faz sentido pra mim? Ah, tá. Podia ter falado, né? Mas tem uma coisa engraçada que a gente precisa colocar, que é uma terapia dupla também. Porque eu fiz isso pra ajudar ela também, porque eu trabalhava e ela não. E eu vi que ela tava ficando, tava definhando, era uma pessoa ativa, independente, e de repente eu vi que ela tava pelos cantos. Enfim, então, foi algo que eu fiz pra ela, de fato. Entendeu? Não pra mim, como eu falei, eu tô de licença. O que vai acontecer quando eu voltar de licença, quem sabe é Deus, né? Pode ser que eu saia da licença, peça conta, não, é batata mesmo, e adeus, né? Enfim, Mas eu criei esse negócio, eu fiz isso pra ela. E o mais engraçado disso é aquilo que eu te falei, realmente, a gente faz isso... Ela é o meu laboratório. Porque eu chego pra ela e doida, meu bem, pensei isso, 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 e assim, assim, você tá louco? Mas você tá louco, sabe? Assim, aí, assim, sabe? Aí eu vou lá e faço um pouquinho, aí ela vai andar o braço da torcida, não, não. Depois eu pensei, poxa, não, é fofo, tá bom. Então, assim, eu vou vencendo essas coisas, sabe? Então, isso é um exercício pra mim e é uma forma de ajudá-la também, né? Não, e você tem que... A questão aqui pra você é assim, você tem que surpreender a pessoa... A pessoa mais... Uma das pessoas mais importantes da sua vida, cara. E não é fácil, não. Convencer Rafael, todo mundo, cliente, tudo bem. Convencer dentro de casa, que tem que acreditar em você, acreditar no seu projeto, eita! A paulada é diferente. Só que quando sai desse laboratório aí, quantas reclamações você já tiveram? Tivemos algumas reclamações no AirCode. Assim, a gente responde todas elas, sabe? Depois eu passo um... Tem que ir aqui, porque eu vou até dar uma olhada na nossa página do AirCode. Mas, assim, a gente responde todas elas. A gente vê que a maioria é a gente que, assim... Sabe? Não é problema de fato, né? Porque, assim, se o cara percebesse o carinho que eu tenho, a madrugada que eu perco, ir fritando a batata, é com carinho, de fato, sabe? Eu não faço isso aqui, fazendo essa merda aqui, porque eu quero ganhar dinheiro, perdão pela palavra, merda. Mas, enfim. Não, eu faço com carinho. Pô, essa batata aqui tá legal, isso aqui tá ruim, sabe? Cara, sim, você vai fazendo aquilo com carinho. Então, quando eu vejo uma pessoa reclamar daquilo ali, eu não vejo muita razão. Agora, teve erros nossos, sim. Erros, às vezes, da embalagem, que foi menos. Pelo cliente que reclamou, olha, a gente fez propaganda aqui a 400 gramas, e aí o cliente perdou de 280, enfim. Mas eu, antes de despachar, falei pra você, aquela batata foi a menos. Falei, não falei. Aí eu falei, aquela batata foi a menos, não deu outro. O cliente reclamou. E uma nota uma e fuge, cara, ela te joga lá embaixo. Você pode ter 205 em mão. Pô, cara, você já tá com 4.9. Ela foi o primeiro aparelho. Entendeu? E é assim, ela fica ali na frente. Eu, pelo menos, quando peço comida que eu vou responder, eu vou lá ver os comentários. Mas sabe, né, como é que é e tal, o que as pessoas estão falando? Então, assim, tem muito mais comentários bons e a nota 4.7, tem mais comentários bons até no mundo. Entendeu? Porque um comentário ruim, ele pede muito. Eu acho que não é proporcional. Ou assim, ah, eu gosto daquela breza de frite menos, entendeu? Não frita tanto, não gosto de um torradinho, enfim. É assim. Nós vivemos num mundo muito corrido, onde a gente não dá valor ao trabalho das outras pessoas, sabe? Ninguém sabe como funciona, aliás, algumas pessoas sabem, mas poucas sabem como funciona, por exemplo, uma estrutura de telemarketing, entendeu? Então, às vezes, a gente liga para lá esbravejando porque a conta não chegou, porque o produto, isso, mas ali está um ser humano que merece respeito, merece carinho, está trabalhando, está, entendeu? Então, a gente não tem isso. Então, a gente, quando é consumidor, a gente tem a tendência a ser prepotente, sabe? E a batata está me ensinando isso também, entendeu? Porque a gente vê que ali atrás tem um ser humano, sabe? Então, sempre que eu sou selecionado para dar uma nota de um trabalho, de um telemarketing, por exemplo, entendeu? Se eu não gostei, eu converso com a pessoa, né? Olha, legal, mas, olha, você falou assim e tal, 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 mas sempre avalio bem, porque uma nota mal avaliada para ele, ele tem um peso tremendo. É a diferença entre ele e o outro ser mandado embora, entendeu? Então, por trás tem um ser humano. Então, acho que a gente tem ficado mais humanista nessa questão de observar, entendeu? observar o próximo como um todo. Então, por isso que a gente oferece um produto que a gente gostaria de receber. Uau! Que incrível! Que incrível! É um trem... Isso aqui é mentoria, papai! Oi? Isso aqui é mentoria! Se tem alguém que aprende mais que todo mundo junta aí, adivinha quem é? Vai fazer! Pois é, isso a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. E aquele negócio, né, gente? Nós vimos que nós vimos que está fazendo isso, né? Nunca pensamos que nós vamos chegar a fazer isso. Então, ouçando um pouquinho, tem a gente, pô, como é que vai trabalhar com isso? Não tem um negócio bonito, bacana? É ele mais falando, tá? E eu só ouvindo, porque eu gosto mais de ouvir, né? Ele falando. Então, buscamos embalagem mais bonitinha, aquela coisa toda, uma coisa mais trabalhada, tal. E, gente, né, tem bastante, né, as pessoas estão ouvindo, estão trabalhando isso, e... E, como é que se fala? Não, não é nada bastante, né? Porque muitas vezes, a gente, às vezes, a gente, pô, falta um dinheiro, pô, acabou o gás, hein, caraca, agora não dá para ir comprar, não tem dinheiro, sabe? Arranca o gás de dentro, bota para fora, e, pô, fritou aqui, frita ali, é, e acorda cedo, vai comprar batata. E, não, não tem problema de pegar peso, eu, eu já coloquei o botijão dentro do carro, já fui... Tem rodinha no pé, tem rodinha no pé. Mas é muito interessante ela estar falando isso, Mas, assim, né, estou querendo dizer, porque, né, de... do que todo mundo tem que arrasar, ralando, né, para o melhor. É muito interessante ela estar falando isso. É muito interessante ela estar falando isso, porque a gente está se conhecendo agora, as pessoas estão se conhecendo agora, né, mas, há um tempo atrás, a gente tinha um padrão muito bom de vida. Muito legal. Com esse cabelo aí, meu filho, não dá nem para enganar. Com esse cabelo, não dá nem para enganar. Meu papai, eu saio das coisas, rapaz. Tem muita batata investida aí, irmão. Eu sei, eu sei, vai umas três minifáteras de chips aí, meu filho. mas, então, assim, a gente não tem problema nenhum, vergonha nenhuma de estar fazendo isso aqui. Muito, sabe, é uma delícia estar fazendo isso aqui. Eu prefiro muito mais estar fazendo o que eu estou fazendo hoje do que ter a vida estressada, neurótica, entendeu, que eu tinha com dois carros importados na garagem. Não, hoje eu estou melhor. Estou melhorando. Mudou muita coisa, sabe? então a gente, é o que a gente fala, tem que aprender, né? A gente aprende, né? Entendeu? Um dia a gente está aqui, outro dia está lá embaixo e a gente tem que saber manter aquilo, é tudo como um aprendizado, né? Sim. Uma hora tem, outra hora não tem. E aí, quando não tiver, como é que vai ser? Não é verdade? Então, hoje nós estamos falando, não é? Não, não é? Não é? Sei lá, tem hora que a gente, pô, tá legal, bacana, entendeu? Mas tem hora que a gente vai, não está nervoso, não aguento mais, tá cansado, entendeu? Mas tem hora que estressa, o cliente pede, entendeu? Fica chamando toda hora no chat, cada hora é uma coisa, faz umas perguntas ridículas, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, entendeu? Então, essa pitaia é um ou outro, graças a Deus, então eu vou e preparo e faço, e gente, tem hora que a gente se confusa, se embosta no meio do caminho, falei, Jesus, cadê aquele motoboy que não chega? Falei, gente, eu não acredito que eu estou passando por isso, falei, Senhor, ajuda aí, né? Que legal. Entendeu? Lógico, tem hora que a gente queria estar, né? Passeando, ou na casa de um ou outro, mas, graças a Deus, que Deus nos viu essa saída, essa saída, que Deus fez, mas, sabe? É, e é errando que a gente aprende, não é? A minha prima fala uma coisa que é muito legal, o filé mignon não é macio todo dia. Não é macio todo dia. Uau! Uau! O filé mignon não é macio todo dia. Tem dia realmente que a gente tem que juntar os capos um do outro e partir para frente. E tudo é suado. E tem a minha maior ajudante aqui também, Rafael. Aqui. Oi, princesa! Tudo bem? Caraca, que família bonita, velho! Vocês são tudo modelo aí? Vocês que vão ser os modelinhos da batataria aí. Eita! Que legal, parabéns! Ó, então tá aí, dever de casa é apresentar que seja uma empresa familiar. Tá? Não tem de uma família que tá trabalhando por trás. Aham. Bom? É, eu acho, acredito que falta isso aí um pouquinho. Aqui pra mim não, mas eu acho que pro cliente pode sair um pouco dessa questão comercial. E é tipo uma família disputando lá com o McDonald's. Sacou? Que louco que não deve ser uma parada dessa. Família que é disputando. Uma família disputando ali num delivery com o McDonald's. Pensa, galera, começar a entender isso aí. Ó, a meta da nossa família... Como é que é o nome da família? O sobrenome da família? É... Siro Ross. Siro. Então, família Siro e disputando ali com o... Claro! Quase não tem, entendeu? Então, ó... Apresenta uma campanha aí que vocês querem bater a meta de ficar lá no número um, tá, tá, tá. Bater as cinco estrelas. Me ajuda. É uma família que tá aqui, pá. Mostra essa parada aí. Tá, tá. Pode ser legal, pode funcionar. Tá. Falamos sobre o perfeccionismo. Por que que o rapaz fala isso? Porque eu enfrentei isso, sei como é que é gostoso a gente tentar alcançar a perfeição. E muitas vezes parece até que a gente alcançou, em tudo isso dá um tesão danado. Mas a gente perde muito tempo. Enquanto a gente tá lá no perfeccionismo, outro já fez um milhão de imperfeitos e tem um resultado muito maior que o nosso. Não dá pra alcançar mais ele. Tá? Vocês lembram com quanto que vocês começaram esse projeto de investimento em dinheiro? Não sei o que dizer porque, assim, a gente até tá com uma outra dificuldade que a gente tá começando a fazer, que é dissociar os meus ganhos com o da matrateria. Entendeu? Porque hoje é enrolado. É por questão. Por que que tá enrolado? Porque às vezes o iFood faz com 30 dias. Ela tem que tirar do meu porquê as despesas da matrateria. Aí entra cartão. Aí entra dinheiro. Enfim. Então a gente tá melhorando. É um processo que a gente tá melhorando ele. Não é fácil administrar dinheiro a curto prazo. Entendeu? Então, assim, às vezes eu recebo e aí eu pago as contas daqui de casa e as contas da batataria. E aí eu fico esperando a batataria pra poder complementar as outras contas. Entendeu? Então a gente tá dissociando isso. É um processo que a batataria ainda não é autônoma. Entendeu? Nas contas dela. Porque tem datas que eu tenho que tirar do meu pra aportar. Então por isso que eu não sei dizer realmente. Os gastos principais foram a fritadeira, o descascador de batata, o freezer, a reforma que nós fizemos na cozinha aqui. Eu vou chutar uns 10 mil que nós investimos. Então vamos fazer isso aqui. Esse ponto que você tocou, ele é muito perigoso. Isso é um dos pontos mais perigosos. Muito perigosos. Eu quero que você puxe a orelha ao vivo, porque eu pedi pra ela fazer aquela parte que eu deixo a administração por conta dela. Eu fico num processo criativo e a administração eu tento deixar por parte dela. Eu já tô pedindo pra ela fazer aquelas duas aulas. Você tá pegando 99% de tudo que vocês estão fazendo e colocando em cima de um palito de dente. Tudo que vocês estão fazendo. Todo projeto, tudo o que vocês já sofreram, dos resultados, das felicidades, de tudo. E colocando a risco sem necessidade. Eu cheguei a dever 93.713 reais e 23 centavos. Simplesmente por falta de gestão financeira. Dinheiro é uma coisa, gestão financeira é outra coisa. É completamente diferente. Então esqueça o dinheiro. Você não vai mexer com dinheiro, você vai mexer com gestão. Você vai aprender a administração. Na hora que você começar a compreender com mais clareza a questão da gestão, você vai modificar tudo dentro da sua casa primeiramente. Porque até comprar, você aprende a comprar diferente. Onde que a gente ganha dinheiro? Na batata. É na? Na venda. Não, tá errado. Onde que a gente ganha dinheiro? O negócio? Na compra, na produção. Se ganha dinheiro só na compra. Só na compra. No momento que você não tem definido isso, não estão entendendo? Vocês vão assistir nas outras mentorias, vocês vão observar que eu falo muito isso. Dinheiro se ganha na compra. Dinheiro se ganha na compra. Não se ganha dinheiro em venda nenhuma. Então, venda é consequência de tudo que você já gastou. Venda é consequência. Então, aprendam a ganhar dinheiro na compra. Onde que eu aprendo isso? Na gestão financeira. Sem isso, vocês vão entrar num colapso e já era. Não tem volta. Ok? Aprendam isso. E vou falar uma coisa pra você também, Carlos. Isso não é uma responsabilidade única. De uma só pessoa. Da Cristiane, por exemplo. Isso é uma responsabilidade dos dois. Por quê? A sua gestão é que vai montar a gestão dela. As suas decisões de criar novos pratos, fazer embalagens massas, é porque a Cristiane tem clareza do que pode e do que não pode. Do que funciona e do que não funciona. E isso, vocês vão ter uma gangorra ali. Então, ambos precisarão ter essa competência na gestão financeira do negócio. E a partir de hoje, separar. Vamos colocar uma data juntos aqui para separar qual é a data exata que vai separar. vai ter o cartão da empresa e o cartão da família. Um banco que você vai fazer uma conta. Você já conhece o Banco Inter? Travou minha conexão? Caiu? Cadê? Cadê? Caiu a conexão. Caiu a conexão. Voltamos. Voltou? Você está falando do Banco Inter? A gente tem o Nubank. Então, vamos lá. Você tem o Nubank, vai fazer um do Inter. Eu, assim, vou falar do Inter, porque eu trabalho com o Inter. Eu não trabalho com o Nubank, então, não tenho muita informação para repassar. Eu trabalho com o Inter e foi extremamente fácil gerar uma conta para a empresa. Eu modifiquei tudo. Eu trabalhava com o Santander e Caixa Econômica antes. Ah, abandonei os dois na mesma hora, depois do Inter. A gente teve uma economia por volta de 32% todo mês de todos os nossos custos fixos. Gente, eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Nós fomos fazer algumas análises, análises dentro dos nossos custos, e o Banco Inter me deu um monte de facilidade aqui. Eu não sou dono do banco, não ganho nada para falar sobre eles, mas está me trazendo uma vantagem que eu acredito que possa favorecer vocês de alguma forma. Então, busquem a oportunidade de fazer uma conta no Banco Inter e cadastrar a empresa de vocês por ali. E aí, vocês fazem essa separação, porque é um banco online, faz agora, e está tudo resolvido. O que é que eu preciso de vocês aqui agora? Definir uma data para separar receita da família e receita da empresa. É, eu não consigo... Bom, eu tenho que pensar bem e sentar com ela aqui, porque existem contas que já estão entrelaçadas. Contas que eu fiz no meu cartão, entendeu? Que eu preciso pagar a... Enfim, eu preciso sentar para a próxima revê. Eu posso passar isso aqui, eu demoro um dia para fazer essa... Está tudo bem. Então, defino... Então, hoje, a empresa está fazendo um empréstimo à família. A empresa está pegando um empréstimo com a família. Ok? E esse... Não, esse... São os dois casos. São os dois casos. Tudo bem, mas na hora que separar, esses casos vão acabar. Ah, sim. Porque, sabe, no meio desse caso aí, tem um amante aí no meio que está roubando, e, de certeza, vocês não estão vendo. Tá? E você tem que sair. Isso aí é... Cada um tem sua vida, cada um cuida da sua vida. Ok? Então, separa, que aí vocês vão saber claramente, vocês vão evitar o... Nossa, vocês não têm noção, o risco que vocês estão correndo... É terrível, é terrível. Sinceramente, é terrível. Porque, de vez em quando, a gente ficou assim. É assim o dinheiro. É. Sabe assim? Pois é. Vamos definir data? A empresa pegou o empréstimo, vocês liberam 30 dias, o dinheiro cai na conta de vocês, não é? Espera 30 dias do iFood liberar, não é isso? É, mas a gente já tem recorrência, porque toda semana... Já é referência à semana anterior. Então, faz o empréstimo no cartão da família ali, ó. Preciso de 2, 3, 4, 5 mil reais emprestado. Ponto. Então, você tem aquele valor para poder trabalhar. Na hora que sair do iFood, vai lá e quita, e resolvido. Ninguém deve mais nada a ninguém. Porque você fez capital de giro. Sem isso, não vai dar para trabalhar por muito tempo. Vão ganhar dinheiro? Vão. Estão ganhando dinheiro. Mas, vai ser por pouco tempo essa felicidade. Ok? Qual que é a data aí, Carlos? Eu preciso fazer isso na nossa semestela aí. Tá, você tem quantos dias para fazer isso? Vou pegar o vídeo na quarta também. Me dá 15 dias. 15 dias? 15 dias. Não, de jeito nenhum. 15 dias para levantar ou 15 dias para ficar na hora? Resolver. Ah, 15 dias. Resolver. Muito tempo. 15 dias, vocês já fizeram um estrago violento. Não tem chance alguma. Menos. E aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo dizer que quarta-feira eu consigo entregar tudo isso. Então, me entrega na terça. Ok. Ok. Se quer ser quarta, me entrega na terça. É um dia menos. Você não disse que gosta de desafio? Ah, eu gosto de desafio. Vai para dentro. O que eu estou fazendo, assim, às vezes vai rolar uma sensação de desconforto muito grande, eu entendo, mas é para a segurança de vocês, tá bom? Tem que separar. Não tem jeito. E como vocês estão indo muito bem, não vamos colocar em risco algo que não tem necessidade. É, assim, Rafael, não tem, galera. Não tem. Agradeço você dizer que nós estamos indo muito bem, não. Estamos indo muito bem, não. Portanto, a gente está aqui para beber água da fonte aí, que não. Estamos juntos. A gente precisa aprender, a gente precisa entender o processo, a gente precisa entender o ponto de vista comercial, a gente identifiquei com o gargalo que nós temos, que é a gestão financeira. Enfim, tem muita coisa para a gente cenar. Mas eu digo para você, que é um país como o nosso, onde quase 90% de empresas fecham em primeiros sete meses, eu posso dizer que, de fato, eu estou indo bem. Eu sei. Eu acredito. E você vai comprovar isso, sabe por quê? Nós vamos agendar daqui a pouquinho a questão da data para inaugurar a comercialização da primeira franquia de vocês. e o franqueado está cagando se você se deu bem. Ele quer o resultado dele. Ele não está nem aí para você. Ah, mas a gente está num país. Ô, Carlos, ó, meu resultado aqui, meu filho, o que é o resultado aqui, a conversa aqui? Eu não estou nem aí para você, não. Meu boleto vai vencer no país do mesmo jeito. Me fala aí. Você consegue o resultado? Consigo. Então, me mostra. Pronto, é só isso. Então, assim, o país é maravilhoso, tem problema, aquela coisa toda. Nós, empreendedores, é que temos total capacidade e força para poder mudar essa realidade. Sabe por quê? A partir de hoje, a sua empresa funcionando, são mais impostos que continuam sendo gerados dentro do país. Daqui a pouco, muito breve, vocês já não dão conta de atender tudo isso sozinho. Aí vão precisar de colaboradores, que é mais imposto, mais dinheiro rodando dentro do país. Os filhos de vocês estão crescendo, estão vendo, como é que as coisas funcionam, que tem que ter gestão, que tem que aprender, que empreender é a única forma de ficar rico nesse mundo, nesse país, nesse planeta Terra aqui. Se não quiser, vai para Marte, que não tem nada lá. Então, tudo que vocês estão fazendo, as pessoas estão vendo. Inclusive, nesse momento aqui, a gente está fazendo duas horas de live. Olha que delícia, que coisa linda. Eu estava olhando isso aqui agora, a gente está quase chegando duas horas já. A gente está questionado. Ainda bem que nós atrasamos. Entendeu? Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui, o resultado disso é muito grande. O impacto disso é muito grande. Então, não dá tempo. Vocês não têm 15 dias para perder, para tentar. Ai, não tem. É agora, e acabou. E agora. Fechou? Então, executem, porque o crescimento de vocês é inevitável e precisa chegar no caminho da franquia. E o franqueado vai perguntar o seguinte, como é que eu faço a minha gestão financeira? Eu só tenho mais 15 dias para poder manter o meu negócio, senão vai dar merda lá em casa. Como é que eu resolvo, Carlos? Aí o Carlos fala, não, só funciona em 30 dias. Então, toma sua franquia de volta e me devolve o meu dinheiro, que eu vou resolver meus problemas lá. Não vou investir nisso aqui, que dá certo. Estou te entendendo. Certo? Então, assim, atividade, pressão, simplesmente corrige, executa e verifica o resultado. Corrige de novo, executa e verifica o resultado. Show de bola? Qual que é a data que você tem para entregar esse laudo assim, não precisa entregar seus laudos e números, mas tem que resolver essa separação. Você tem que resolver. Show. Está vendo? Você está ativando o homem interior que tem aí, colocou o Carlinhos para dormir. Sai fora. Vamos lá. Faturamento de 4 a 6 mil, certo? Sim. Nesse aqui, vocês terão um prazo de até, no máximo, estourado 30 dias para dobrar esse faturamento. Eita! E aí? Desceu para o Playground, vai ter que brincar muito pequeno, não é? De jeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é possível. Sabe por quê? Porque vocês assistiram a mentoria da... Como é que é o nome dela? da Inês? Sim, eu assisti, ela não assistiu antes. A Inês faz o dobro de vocês sozinha. E não tem um monte de caixinha bonita. Não tem ainda, vai ter. E quando ela tiver? Sacou? Então vai dar certo. O cabelo, aí tem que voltar a platinagem, aquela coisa toda. Esse treino não é barato. Eu sei. Vai ter que começar a sair do custo da batata. Então, tem que levantar mais rendimento. Por quê? No momento que vocês não estão ganhando, aí você fala assim, mas tem tanta empresa que ganha dinheiro, Rafael, empresa milionária, só estão sendo milionários porque você não está pegando a sua parte. Enquanto vocês não resolverem esses impasses, esses pequenos gargalos ou esses grandes gargalos que tem aí, outras empresas vão estar pegando isso para eles. No momento que vocês não vendem mais, a empresa de congelados vende essa porcaria de produto no mercado enriquecendo mais do que vocês. E não faz sentido uma coisa dessa, não é justo uma coisa dessa. Sim. Então é necessário que vocês se organizem o mais rápido possível para que isso possa aumentar o faturamento e, consequentemente, o lucro de vocês ser aumentado também para mexer no lindo cabelo, não é, Cristiano? Não é verdade. Agora você pode ver isso aí, olha. Não, você vai ser com a mulher mais gata ainda, mano, na rua. Não, pegou? Não, pegou? Não, pegou? Não, pegou? Sacou? Então é essa daí. Torre, você vai fazer contato com a Kécia, lá na comunidade. Ela tem aqui. E existem embalagens para o delivery, sim, para todos, tudo, tá bom? Ah, tá. Batataria do chefe. Vocês estão felizes em quantos por cento nesse nome? Na realidade, foi um homem que surgiu assim muito rápido para poder fazer a meia. Entendeu? Não preciso falar para você que é 100% não, porque tem um monte. Aqui não tinha nenhum. Hoje já tem estirra do chefe, não sei o que, a gente tem uma loja de roupa em São Paulo que se chamava Exclusiva. Então, não sou só eu que sou perfeccionista, não, entendeu? Ela já é exclusiva. Então, pode rolar uma batata platinada, qualquer coisa do tipo aí, mas... Pois é. Esse nome está... Assim, Batataria do Chefe é um negócio que... Sabe quem já fez esse nome? Vocês acreditam que esse cara também teve coragem de colocar esse nome na batataria dele? Você acredita quem foi e colocou uma das primeiras batatarias? A gente está falando lá de 1900 e... Não, acho que 2000, 2000 e pouquinho, 2005, 2004, estava colocando o nome. Cara, vai ser Batataria do Chefe, mano, olha que massa. Adivinha quem fez isso? É mesmo? Você fez isso lá? É mesmo. Então, assim, mesmo sendo uma coisa massa hoje, já está na hora, vocês já foram para o próximo nível, então tem que ter um nome para o próximo nível. Fechou? É uma coisa que, assim, eu não queria mexer agora, nesse momento, mas é algo que está no radar, ali na frente, para modificar, porque realmente não tem nome de empresa grande. Não tem. Nem de pequena. tem nome de restaurante self-service de cinco reais, seis reais, sete reais. Olha o que você tem. Não, olha a embalagem, você olha o que você tem. Batataria do Chefe? Nossa. Não é justo. Só na embalagem o cara fala, tem uma coisa errada, tá no nome errado, hein? Estou plagiando vocês. Tá? Então, eu pensava que até na hora de você fazer isso, e a intenção, ah, Rafa, é porque você não gostou do nome? Não, tanto que eu coloquei na minha empresa também quando eu comecei. Mas é a oportunidade de vocês fazerem um relançamento, uma reinauguração da batataria com todas essas novidades a partir de agora. Então, isso entra com a oportunidade de uma nova estratégia de marketing para vocês implementarem. Tá? Então, fechou. Cristiane, chega, aperta a boquinha ali. Meu Deus. Eu não faço nem ideia. Vocês falaram que tem uma lista, que vocês têm um relacionamento com a lista do WhatsApp de vocês. Não é isso? Então, eu queria... Eu estou pesquisando bastante o cardápio interativo. Tá. O que eu quero implementar. Beleza. Eu quero participar dessa lista. Será que é possível? Claro. E eu queria que todo mundo participasse da lista. Da comunidade. Sacou? Ok. Eu vou pegar o número de todo mundo aqui e vou passar para... É, faz uma... É lista de transmissão, é? Oi? É lista de transmissão? Transmissão. Tá. Então, beleza. Faz com a galera, porque assim, a gente que está mais ativo dentro desse mercado vai observar um monte de coisinha que pode estar dando uma... Oi! Olha isso aqui! Olha aquilo ali! Eu fiz outra coisa aqui! Aí vocês vão tendo até alguns aconselhamentos externos que podem ajudar muito. Até porque vocês estão montando um negócio que é completamente diferente do mercado. Onde que você busca uma batataria hoje para poder buscar referência? Não tem. Não tem. Né? Só que às vezes tem um batateiro que tem uma informação, uma sacada diferente ali que pode influenciar no resultado de vocês. Show de bola? Ok. É... data para a gente marcar agora é o... data de inauguração do trailer ou do food truck da loja. Ai, meu Deus! O cheiro vai ser... Essa aí eu vou ser bem sincero. Muita oração! Bem! Essa aí é a aula que precisa... Vocês vão orar e decretar. Primeiro, você ora, fala, Deus, esse é meu sonho, estou entregando aqui. E agora, por ser a imagem e semelhança do Senhor, o Senhor disse, haja luz e houve luz. O Senhor, haja água ou haja terra, haja isso e tudo se tornou existência. É simples. Para quem é a imagem e semelhança do Criador, você tem o mesmo DNA que ele. Só decreta. Hora, entrega. Meu sonho é esse, sonho da minha família aqui, da batataria do chefe, não. Até o nome não vou mudar, para o Pate-Cel. Aí, eu quero simplesmente decretar aqui que até o dia XYZ, a tal hora, minha família e eu estaremos juntos inaugurando a nossa loja. Pronto. Acabou. Oração, eu sei que vocês fazem, mas decretar, ninguém decretando nada. Então, vamos decretar. Que nem até o dia que tem que tomar esses remédios aí para dormir, decreta até que dia, senhor. Eu decreto que até o meu último dia de tomar esse remédio vai ser dia X. Acabou. Rafa, mas é muito perigoso. Uai, o que eu estou fazendo aqui se eu tomar essa parada aí também? No dia que eu decretei, acabou. É, no meu caso, no meu caso, é um pouquinho diferente porque eu tenho mesmo aneurismo cerebral. Então, eu falo tudo isso. Ó, se ele falou haja luz e houve luz, se ele falar haja cura, houve cura, e acabou. Seu caso pode ser o pior do planeta. Aí ele chegou num homem que estava morto, amigo dele até. Tira essa porcaria dessa pedra daí. Ei, Lázaro, vem cá para fora. Vem logo. Oxi. E não vem fedendo podre, não. exato também. Faz o que eu falei para você? Sim. Então, tá bom. Então, não tem problema nenhum. Se ele resolve até problema da morte, meu filhão. Qual que é a data da loja? Essa eu vou botar na loja. Você que sabe, é seu sonho. Eu vou colocar a data do meu aniversário. Quando? Não, tá ótimo. Não tá longe, não. Tá bom. Vem pé no chão. Esse negócio que me frustra muito é eu não conseguir cumprir com aquilo que eu... Aí é bravo. Se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. Então, se não cumprir, corrige, mas cumpra. Você precisa cumprir a sua palavra. Errar, você vai errar o tempo todo, mas sua palavra vai ter valor. Desde que você cumpra. Errar, normal. Qual que é a data? 6 de 2 de 2021. 6 de 2 de 2021. Beleza. Qual que é o valor que vai investir para montar essa loja? No máximo? No máximo 10. Show. Vai vender a 30. Você tem que fazer um projeto de 10 para vender por 30. faz projeto de 10 para vender por 30. Porque vocês vão iniciar a franquia. Ok? Problema de equipamento. Como é que vai resolver isso aí? Como é que é? Os problemas de equipamento. Você está com equipamento com baixa capacidade de produção. para o franquia. Você entra em contato com o suporte e conversa com a Gisele. Pede a ela. Gisele, me dá informações. Talvez eu até esteja lá no suporte também e eu consigo responder. Talvez não hoje, mas amanhã em si, em diante. Pede a Gisele, me informa aqui sobre o fritador. O que é um fritador? Por que eu preciso de um fritador? Como é que isso funciona? Quanto que a gente investe em um fritador diferente de uma fritadeira? Qual é a vantagem de um para o outro? E aí ela vai te dar informações. Se eu estiver lá, eu respondo também. E aí vocês vão entender se isso vai trazer resultado para vocês ou não. Mas em 99,99% dos casos trouxe uma mudança sem explicação. É um outro nível de negócio, tá? Vocês já modificaram o cardápio? O cardápio de vocês já foi modificado? Imagem, descrição? Já fizemos isso alguns dias. Tá. Configuração. Agora eu quero fazer o cardápio interativo. Entendeu? Interativo? É. Eu mando o cardápio para você para o WhatsApp, entendeu? E você escolhe no WhatsApp, exemplo, eu quero a batata tal, você clica ali e já manda um link para mim aqui, uma mensagem. Eu estou começando a fazer isso. Aí como eu tenho os adicionais, como o B, o Calabresa, então abre essas coisas, essas questões, e aí você vai clicando na imagem do WhatsApp, você vai clicando e aí eu recebo aqui. Bom, você fechou o pedido? Já vai para você o valor, entendeu? E para mim já veio o que você quer. Aí eu só confirmo, eu estou quase, tá bom, não é para pontapão, está na metade do caminho. Mas é uma coisa que eu posso multiplicar depois para quem tiver interesse. você que está confeccionando isso? Sim. Eu sou muito doido. Beleza, eu gosto de gente doida, gente normal, gente doida. Os normalzinhos estão todos assentadinhos esperando os doidos criar alguma coisa para eles. Pergunta para mim o quanto que eu entendo ele está aí. Nada. Aí, eu sou voluntário, hein? Vamos embora, filmando depois, se você quiser, eu filmo no piloto. Já tem um monte de batateira aqui precisando disso, vamos conversar com as palavras, né? É business e business. Business, business. Entra na configuração do iFood, já fizeram modificação, distância, tempo do prazo de entrega do prato, liberação do prato? Já, e a gente precisa mudar novamente porque a gente teve uma demanda muito alta semana passada e a gente entregou muito de desenho atrás. Então, a gente vai mexer para essa semana já, a gente não funciona hoje, mas amanhã a gente já abre com um tempo maior para no processo foco. Porque semana passada... Mas vocês precisam descobrir. Primeiro, se o problema está no tempo de atendimento ou se está no processo preparo, da logística interna. Eu entendo, nesse momento, que é logística. A logística de vocês pode ser mudada sim, eu tenho certeza disso. Sim. Então, pensa na logística, antes de fazer a configuração, tenta descobrir os gargalos, pequenininhos que tem na logística, e aí você faz a modificação depois. Porque aí você vai ter uma modificação mais madura para o prazo realmente necessário. Tá bom? O próprio app, eu estava escrito aqui, criar o próprio aplicativo para parar de pagar taxa para o iFood, mas já está fazendo. gordura de pau. Sim. Não, pode complementar aí. Mas a questão é a seguinte, eu não vou, eu não consigo sobreviver ainda sem o iFood, mesmo criando o menu interativo, porque assim, é uma coisa que eu, acho chato, se eu todos os dias receber uma mensagem de WhatsApp e de um propaganda. Qualquer coisa chata. Já o iFood faz isso ali, o pessoal quer comer, clica no iFood. O meu não é um aplicativo, não é uma mensagem que eu vou mandar o meu cardápio para você. Entendeu? E só no segundo, você vai clicar no cardápio e clicando, abre as opções, você vai escolher o que vai fazer comigo. Entendeu? 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 Numa campanha de venda, você pode fazer com que ele já clique no seu cardápio para comprar. E aí, ele cai no WhatsApp. Sim, sim. Não é um dia que você não vai fazer com a mágica. Mas é exatamente isso aí. Manda uma mensagem para mim, entendeu? O que ele está pedindo lá. E aí, depois ele só confesa. Entendeu? Show. Ah, então essa modificação você já está resolvendo isso. Sim, sim. Massa, maneiro. Bom, gordura de palma. Gordura de palma é o seguinte, o aplicativo, a gordura de palma vai ter dificuldade, vocês estão com dificuldade de montar no Rio de Janeiro, não é isso? Tem, essa comunidade tem uma pancada de batateiros aí do Rio. Tentem montar uma parceria entre vocês, façam um network para comprar essa gordura em um lote, compra um lote fechado de gordura de palma entre vocês. Vocês vão ter uma quebra de preço muito grande e vão trazer mercadoria para dentro do estado de vocês, para a região e vocês se distribuem entre vocês aí de uma forma bem legal. e quiçá podem até ter um próprio aplicativo de distribuição de gordura de palma para todo mundo. Vocês seriam fornecedores disso. Então, esse network da comunidade não é só para a gente ter agenda de mentoria, é para que vocês possam criar outros negócios segmentados um com o outro aí nessas... Eu confesso a você que eu não entrei na comunidade do Facebook. Confesso a você. Eu tenho uma certa resistência a Facebook. Eu uso muito o que eu tenho. E o meu Facebook, como o meu trabalho era... Trabalhei em vários lugares do Brasil, o meu network é... É mesmo o Brasil inteiro, o Negro do Rio Grande do Sul, São Paulo, de Minas, então eu não vou nem nada do nosso grupo. Por isso que é mais personal que o Romo. Entendeu? Então, assim, não tem nada. Então, faz um da batataria. Mais um. Então, usa aquilo ali só para vocês coletarem informações importantes ali. Tem um mundial lá que vocês não participaram. Isso vai ajudar vocês. Só isso. Tá bom? Não precisa nem estar lá, não. Eu também não fico lá dentro, não. Mas eu preciso de informação, eu sei que está lá dentro do grupo, eu vou lá, pego a informação, resolvo e saio fora. Tá bom? O filé miom não é macio todo dia. Graças a Deus pela presença de vocês. Adorei. Vocês são uma família linda demais. Tá lindo, lindo, lindo. Beleza. Isso sim é perfeccionismo. É ativação dos princípios que Deus criou para esse mundo aqui. O princípio da família. E está aí. Vocês estão honrando esse princípio. Acabou. Não tem mais nada que a gente precisa de vocês. É só isso. E batatas gostosas, claro. A minha mentoria que eu encontrei de informações para repassar para vocês são essas. Tem alguma dúvida restante? Não. Para mim, está com o patroa que eu queria. Está comentado aqui o desejo de casa. Aí, eu vou ficar só aguardando você abrir a agenda da população para a gente para a gente colocar a mentoria. Você tem mais um. Tá? Te bonifiquei com mais um aqui. São mais duas para você, tá? Tá. Ok. Ok? Eu entrego na quarta-feira o... Show de bola. O pessoal falou aqui a Irinalda. Vocês viram aí a mensagem? Vocês estão me fazendo chorar com essas histórias tão lindas de superação. Estão transformando a vida de outras pessoas. Se ela chorou, está saindo. Está saindo. Botando para fora. Essas lágrimas vão lavando o coração. Não são só os olhos. Vocês estão transformando vida sem saber. E hoje vão transformar muito mais. Tá? Que as batatas sejam sempre uma ponte de Deus. Para levar Deus até outras famílias. Amém. Gratidão por ter você aqui. Cada um de vocês. Carlos, Cristiane, sua família. A casa de vocês. Obrigado por abrir um espacinho no lar de vocês. Isso não é uma casa, isso é um lar. Um lar doce lá. Eu estou muito feliz verdadeiramente de ter recebido vocês na minha vida. E saber que minha vida faz mais sentido a partir desse momento. Eu quero ter minha casa linda igual a de vocês. Maravilhosa igual a de vocês. A minha mulher vai fazer corte o seu cabelo assim. Tá lindo isso. Mas o prazer é nosso. Eu queria te agradecer de você estar aqui nos orando com o seu tempo. De estar dedicando a isso aí. E estar fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. A gente está aqui e a gente vê as outras mentorias. Eu acho que feliz de ver realmente como as pessoas mudam de vida. e muitas vezes a gente consegue enxergar o problema na vida do próximo, mas o nosso a gente não consegue. A gente não consegue mudar, não consegue melhorar. E eu vejo você fazendo isso com uma simplicidade, uma mais que dá uma espiritualidade. Então, eu queria te agradecer por estar abrindo para a gente esse espaço aqui onde a gente também pode partilhar. Porque foi isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo e partilhou com a sabedoria dele, partilhou conosco o amor dele e falou que era para a gente multiplicar o que você está fazendo é a multiplicação. Amém, amém. Fico muito feliz, grato por isso e saiba que a honra é dele e a glória é dele. Eu só estou imitando o que ele faria. Tá bom? Está imitando. Gratidão a vocês e a gente se encontra nas próximas mentorias. Fechou? Cristiane, agradeço a você. E gente, a gente vai lá na comunidade, viu? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para todos. Um abraço a todos. Obrigada. Valeu. Ah, valeu. Tchau.